Agora são 7 horas e 5 minutos, horário de Brasília e nós já começamos o programa de hoje com os destaques da nossa capital federal direto de Brasília. Catarina Martorelli com as informações. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. A polêmica do leite continua grande aqui em Brasília. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que tem reuniões diárias sobre o assunto e que já foi montado um grupo de trabalho. Segundo a ministra, as discussões sobre o Mercosul estão evoluindo. A questão do leite, para mim, com a União Europeia está superada. Nós temos outras questões aí no Mercosul, que é onde mais nos atinge, na verdade, que é o leite que sempre vem da Argentina e do Uruguai. Que também nós já começamos uma conversa com a Argentina, quando eles estiveram aqui. Nós temos agora um grupo de trabalho para evoluir nesse sentido, mas nós temos o problema do alho e ontem nós conversamos também sobre o etanol. Então, essas reuniões serão muito frequentes. Por quê? Porque os dois ministérios têm que andar muito alinhados para que a gente trabalhe numa agenda de abertura, mas sabendo, vamos dizer, cada lado, os prós e os contras do encaminhamento dessas ações no mercado internacional. E o Brasil está com representantes na edição de número 95 do Fórum de Perspectivas da Agricultura dos Estados Unidos. O encontro aborda questões e tendências atuais que afetam a produção agrícola e os mercados globais. O mapa vai mostrar o aumento da produtividade brasileira por causa do crescimento da quantidade produzida e da inclusão de produtos de maior valor agregado, como carnes, frutas, produtos do setor sucro-alcooleiro e grãos. São essas as informações dessa sexta, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. E o mercado do boi gordo fechou de maneira equilibrada nesta quinta-feira. Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria, hoje com a engenheira agrônoma Pamela Andrade. Foram registradas mais altas do que queda nos preços da rouba do boi gordo. Mesmo com o consumo calmo e a oferta comedida de boiadas, explica esse cenário. Em algumas regiões, os bons volumes de chuvas permitem aos pecuaristas reterem as boiadas no pasto e engorda. Isso diminui a disponibilidade de bovinos terminados. A ponta compradora ofertou preços acima das referências e a cotação da rouba subiu em três praças pecuárias frente ao último levantamento. Em Belo Horizonte e Minas Gerais, por exemplo, a alta foi de 0,7%. Por lá, as programações de abate atendem em média até a metade da semana que vem. Em São Paulo, os preços estão estáveis, porém os frigoríficos sentem dificuldade em alongar as escalas de abate, que atendem em média quatro dias. E vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria, sempre lembrando que são preços para uma boiada comum à vista e também livres de fundo rural. Nós começamos então com os preços mínimos registrados na região sudeste do país. Nós tivemos uma alta de R$ 1,00 em Belo Horizonte, Minas Gerais, queda registrada de R$ 1,00 no Rio de Janeiro. Vamos agora para a região sul, você está vendo aí na sua tela, os preços por lá seguem estáveis, não houve alterações. O mesmo aconteceu na região centro-oeste do país, sem alterações. Ainda na região centro-oeste, com destaque para o estado de Mato Grosso, os preços também seguem estáveis, não houve alterações. Região nordeste do país, também sem movimentações por lá em relação ao dia de ontem. Agora vamos para a região norte. Aí sim, a região norte alta de R$ 0,50 em Paragominas, no Pará, e norte do Tocantins. Agora é hora da gente ver como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem. E aí 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 A equipe de custos de produção do estímulo de R$ 1,00 no Rio de Janeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí No boletim semanal da pecuária. E aí 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 vão ser investidos na agricultura familiar paulista para cumprir os 46 contratos firmados na modalidade de compra com doação simultânea, que prevê o fornecimento de mais de 1.600 toneladas de alimentos que serão doados a entidades socioassistenciais no Estado. Assinados em dezembro do ano passado, os projetos serão executados ao longo de 2019, garantindo renda a 579 famílias de agricultores localizados em diversos municípios de São Paulo. Parte do valor pago, cerca de R$ 308 mil, será direcionado para a produção e entrega de mais de 100 mil quilos de produtos orgânicos. Os alimentos produzidos também vão beneficiar diretamente mais de 200 mil pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Uma vez que nessa modalidade do programa, os agricultores agem como fornecedores e devem transportar os itens até as instituições cadastradas. Operacionalizado pela Conab, o programa tem como objetivo apoiar a comercialização de produtos alimentícios de diversos segmentos da agricultura familiar no Brasil, incluindo povos e comunidades tradicionais. Ao mesmo tempo em que destina os alimentos às instituições da rede sócio-assistencial no próprio estado onde foram produzidos. Gustavo D'Ângelo para o SBA. E hoje as atenções se voltam para o município de Capão do Leão, lá no Rio Grande do Sul, onde será realizada a abertura oficial da colheita do arroz. Desde quarta-feira, entidades do setor estão reunidas para tratar assuntos referentes à cadeia do cereal. Annelise Nicolodi é quem traz as informações. O ano de 2019 será de grandes desafios na cadeia produtiva do arroz, devido aos graves problemas que o setor já vem enfrentando há vários anos e devido ao clima que nessa safra deve reduzir a produção do cereal em mais de 10%, chegando a 7,4 milhões de toneladas. Assuntos que estão sendo debatidos em Capão do Leão, na região sul do estado gaúcho, durante a 29ª abertura oficial da colheita do arroz. O evento, que iniciou na quarta-feira, tem o objetivo de desenvolver o setor orizícola, reunindo produtores, autoridades, entidades e empresas do agronegócio do arroz, com a finalidade de mostrar a campo os últimos avanços científicos e tecnológicos na cultura, bem como discutir a realidade socioeconômica do setor em nível nacional e internacional. Nós temos dado suporte a todas as entidades, a Fedora Arroz, principalmente, com os dados técnicos de custos, auxiliando em abertura de mercado para a gente poder exportar, porque precisamos trabalhar fortemente nesse tripé. Aumentar a exportação, trabalhar nos custos, onde o IRGA tem um trabalho, que eu já vou falar em seguida, e trabalhar no Mercosul, que isso é muito mais político do que nós trabalhávamos especificamente nisso. E os custos também, tem muito trabalho no custo do Brasil, aí não é função do IRGA. O IRGA, sim, fazia o dever de casa, desenvolver materiais resistentes a doenças fúngicas. A gente já tem o material no campo, que é plantado em 50% da área, que não precisamos utilizar fungicida, isso é o baixo custo. Temos o manejo do projeto 10+, onde o produtor consegue, de fato, ter produtividades muito altas. À medida que ele tem produtividades altas, ele tem um custo por saco menor. Então, isso é excelente. Mas, mesmo assim, ainda tem, os custos continuam muito altos, mas tem que trabalhar em cima do custo do Brasil. Então, o IRGA faz isso, corrigindo o manejo, desenvolvendo materiais novos, que o produtor consiga utilizar e ter produtividades altas. Produtores que se destacam na produção vão receber também o prêmio Pá do Arroz, edição comemorativa aos 30 anos. No meu caso, eu acredito que o meu reconhecimento foi pela questão de que a gente abre a propriedade para pesquisa para as mais diversas empresas, sendo elas nacionais ou multinacionais, ou instituições de pesquisa. E, ao mesmo tempo, divulga isso para produtores e faz com que os produtores consigam tentar copiar isso. Trazer isso para a nossa realidade, para a nossa micro-região. Eu acho que é muito importante, porque, às vezes, uma determinada cultivar, um determinado produto, pode funcionar muito bem aqui. E, logo aí, saindo um pouco, indo para o lado da campanha, ou uruguaiana, para a fronteira oeste, o produto ser ineficiente, não ter resultado. Então, eu acho que essa premiação foi muito em virtude disso, pela questão da abertura que se dá pela ajuda para a cadeia. Porque muitos dizem, ah, você ganhou. Não. Eu acredito que é um reconhecimento para o município, digamos assim, claro, primeiramente para a pessoa, mas sim para ajudar a cadeia em si. É utilizado a pá, porque a pá é o símbolo da lavoura arrozeira, em todo o estado. Ela é utilizada, não existe uma lavoura de arroz que não utilize uma pá. Precisa para drenar, precisa para fechar as taipas. E ela simboliza, eles utilizam ela como sendo o símbolo do trabalho. O ato que marca a abertura oficial da colheita, acontece nesta sexta-feira, na Estação Experimental da Embrapa Clima Temperado, às duas horas da tarde. E durante a DINAPEC, um painel que debatia a importância de se exercer uma pecuária de corte sustentável, chamou a atenção do público. O repórter Vinícius Souza conversou com o mediador desse evento, Sérgio Raposo. Confira. Pessoas com pontos de vista, abordando pontos de vista bastante diferentes e complementares, e o interessante é ver uma convergência da importância de a gente ter uma matéria-prima muito boa, que é o boi terminado na fazenda, né? E bem terminado e bem produzido, para gerar uma boa carcaça, para depois ser bem trabalhada no frigorífico, poder se tornar um alimento que é tão desejado pelas pessoas, né? Que é maravilha fazer um churrasco, ir em um bom restaurante de carnes, né? E por fim, a gente terminou abordando a questão da carne na dieta, né? Então, a gente teve a participação do doutor Nabilo Arco, cardiologista, e ele pôs esse aspecto da carne, né? Que é um alimento que a gente pode consumir sem peso na consciência, né? Dentro de uma dieta equilibrada, é um alimento que ajuda muito a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora, dentro dessa multidisciplinaridade do que foi apresentado aqui hoje, o que você pode destacar para a gente? Então, começando com o primeiro palestrante, o professor Sérgio Planzer, lá da Unicamp, né? Ele mostrou um aspecto bastante interessante, que é exatamente assim, a importância da gente ter uma carcaça muito bem definida, inclusive a gente criar, tantas vezes que a gente já tentou criar critérios de carcaça, né? Que seja do ponto de vista vindo de uma questão governamental ou por iniciativa do próprio setor, que a gente, a importância de padronizar essa carcaça, para daí a gente poder ter uma padronização dos cortes e uma padronização por consequência do produto final e isso fazendo o consumidor fidelizar ao consumo de carne. Então, a importância que teria, o impacto que teria a gente conseguir fazer isso para ter um produto com uma qualidade mais padronizada e a gente ter um maior consumo, né? Um desejo maior para o consumidor consumir esse produto. Então, essa foi uma parte que eu gostaria de destacar do professor Sérgio. Ele abrangeu vários outros aspectos de importância para a gente produzir uma carne de qualidade, mas eu destacaria esse. E o Eduardo Fornari, né? Que é uma pessoa que está na ponta final da cadeia. O interessante, e até a hora que eu convidei para participar do painel, eu achei que ele ia falar muito do como preparar. Ele até brincou, é só sal e fogo, o segredo está na fazenda. Então, toda a história do Vermelho Gril vinculada a conseguir fazer, procurar aquele tipo de animal que dá a carcaça, que dá o produto que ele consegue fazer aquela carne deliciosa que a gente pode comer no restaurante dele, que encanta o cliente e que daí não é caro, né? Não, não é caro, eu estou satisfeito. É um valor que não é acessível para tanta gente, mas a pessoa que vai lá e come, ela está perfeitamente satisfeita com o resultado. Mas mostrando que é porque ele conseguiu essa carcaça. E o que é interessante, e aí a gente vincula com o que foi falado hoje de manhã, que é a questão das pessoas perceberem que tem esse mercado e que você precisa segmentar, precisa achar o seu nicho, achar que carne você precisa comprar e aí tentar verticalizar e chegar até o consumidor. Então, foi bastante interessante que essa abordagem acabou sendo bastante ampliada, né? Porque a gente foi da entrada do frigorífico para o restaurante, para a saúde, e quando a gente viu estava tudo ligado. Inclusive porque o doutor Nabi também comentou das diferentes procedências da carne e as diferentes qualidades nutricionais que cada uma tem. Então, foi bastante interessante desse ponto de vista como as coisas estão extremamente ligadas e a produção de carne de qualidade é uma tarefa de todos os elos da cadeia. E que se a gente, se os elos da cadeia conseguirem aparar as arestas e trabalharem mais conjuntamente, mais um, respeitando as limitações do outro e tirando o que tem de melhor, vai ser bom para todo mundo. Essa esteira vai andar mais rápido, a gente vai ter mais consumo, aumenta a demanda, portanto a gente consegue preços melhores também. A famosa rouba do boi se sustenta mais com a demanda mais alta. Então, o cacho interessante do painel é que confirmou essa ideia que a gente tinha, né? A gente precisa trabalhar mais junto e pensando mais como cadeia, todos os elos fazendo a sua parte bem. Hora de intervalo comercial aqui no Bom Dia Produtor. E eu gosto muito desse momento, porque é aquela hora que a gente reforça o convite para que você participe com a gente aqui do programa, independente de onde você está nos assistindo, em todas as regiões, pelas lentes do SPA aqui no Brasil e também pela internet, em qualquer parte do mundo você pode participar. É só você mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 6799863001. Lembrando, vale vídeo, foto, nota de texto, áudio, do jeito que você quiser. Tanto para falar sobre a sua participação aqui, qualquer coisa que você queira, bem como, né Juliana? Para nos orientar aqui a respeito de algum assunto que você gostaria de ver tratado aqui no Bom Dia Produtor. A gente recebe muitas orientações aqui, muitas questões do pessoal. Fica tranquilo, se você mandou ontem, por exemplo, não está no programa de hoje, fica tranquilo. A gente já encaminhou para a nossa produção e assim que for possível a gente traz o assunto para ser discutido aqui, mas te avisa para que você fique ligado para ver respondida a sua questão. Então participe. Muito bem, no próximo bloco nós vamos então até Uberaba, em Minas Gerais, para saber dos destaques da Espanel Minas 2019, que é considerada a primeira exposição da raça Nelore este ano. Reúne criadores e expositores do ranking nacional com participação de cerca de 600 animais da raça. Também serão realizados julgamentos das raças Girolându, Guzerá e Indo-Brasil. Daqui a pouquinho eu trago mais informações dessa grande feira para você que está nos acompanhando. 7 horas e 25, voltamos já. 7 horas e 27 minutos, Bom Dia Produtor já está de volta e segue a polêmica sobre a importação do leite da Europa e da Nova Zelândia. Entretanto, a ministra Tereza Cristina afirmou que tem trabalhado muito para resolver este impasse. Acompanhe na entrevista de Catarina Martorelli. A polêmica do leite continua grande aqui em Brasília. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que tem reuniões diárias sobre o assunto e que já foi montado um grupo de trabalho. Segundo a ministra, as discussões sobre o Mercosul estão evoluindo. As coisas estão evoluindo muito bem. Nós estamos aguardando aí uma resposta da União Europeia ou se ela não responder aí a OMC. E nós estamos caminhando. A questão do leite, para mim, com a União Europeia está superada. Nós temos outras questões aí no Mercosul, que é onde mais nos atinge na verdade, que é o leite que sempre vem da Argentina e do Uruguai. Que também nós já começamos uma conversa com a Argentina, quando eles estiveram aqui. Nós temos agora um grupo de trabalho para evoluir nesse sentido. Mas nós temos o problema do alho e ontem nós conversamos também sobre o etanol. Então, essas reuniões serão muito frequentes. Por quê? Porque os dois ministérios têm que andar muito alinhados para que a gente trabalhe numa agenda de abertura, mas sabendo, vamos dizer, cada lado, os prós e os contras do encaminhamento dessas ações no mercado internacional. Catarina Martorelli para o SBA. Na semeadura do milho, segunda safra, Mato Grosso dispara em relação a outros estados produtores. Quem tem as informações é o Padir Pacheco. A semeadura da segunda safra 2018-19 de milho segue em ritmo acelerado, sendo aguardado pela Conab produção de 65,2 milhões de toneladas, o que representa um incremento de 21% em relação à safra anterior. As boas perspectivas quanto à janela de semeadura, que pode favorecer o desenvolvimento das lavouras, são o principal fator para o aumento da safra contra os problemas climáticos observados no último ano. Já na região centro-oeste, maior produtor de milho do país, é esperado que a produção cresça 15,6%. Os trabalhos de campo têm colaborado para essas perspectivas com adiantamento nos principais estados produtores, que nesta semana já apresentam 74,2% em Mato Grosso, segundo dados do IMEA, 50% em Goiás, de acordo com o IFAG, e 30,9% no Mato Grosso do Sul, dados da FamaSul. Daqui para frente, o monitoramento das condições climáticas será de grande importância. E segundo os serviços meteorológicos, por hora, as chuvas ainda estão contribuindo para a água disponível no solo em grande parte da região. Em Mato Grosso, o preço do milho matogrossense voltou a subir na última semana, exibindo avanço de 1,42%, devido principalmente à valorização nas cotações da B3 e do dólar. A informação é do INEA, Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária. Bom, e por aqui é a hora da gente saber agora como é que vai ficar o tempo nesta sexta-feira, semana chegando ao final, já é o momento de você se preparar aí para o final de semana, e a Maria Clara Sasaki nos antena aí em relação a como fica o dia hoje, através das informações da Somar Meteorologia. Sexta-feira de tempo instável na maior parte do Brasil. Além disso, temos uma nova frente fria se formando entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, e este sistema deve avançar ao longo do fim de semana, trazendo condições para chover também em grande parte da região, e até aumentando o risco para temporais no interior do Rio Grande do Sul, com chuva volumosa em Santa Catarina e no estado do Paraná. Nesta sexta, tempo firme no interior da Bahia, em Roraima, e também ainda pelo estado gaúcho, pois a chuva só deve avançar a partir de sábado, trazendo aí os temporais que eu comentei. Temperaturas em torno de 22 graus no comecinho do dia em Goiás, 23 em Mato Grosso do Sul e 20 graus no interior da Bahia. E na parte da tarde, antes da chuva chegar, sensação de calor pelo Rio Grande do Sul, máxima de 35 graus, 35 também no oeste do estado do Paraná, 32 no oeste do estado da Bahia, e 32 graus também no interior de Mato Grosso. Agora nós vamos até Uberaba, Minas Gerais, onde acontece até este sábado a Expo Inel 2019, que é considerada a primeira exposição da raça Nelore. Este ano reúne criadores e expositores do ranking nacional, com participação de cerca de 600 animais da raça. Também serão realizados julgamentos das raças de Rolando Guzerá e Indo-Brasil. Quem já está lá no Parque de Exposições, Fernando Costa, é o nosso colega Cruzara, que já traz logo cedo informações sobre toda essa movimentação. Cruzara, bom dia para você, bem-vindo por aqui. Muito bom dia, Juliana, prazer em entrar na programação, aqui que abre a programação diurna do Canal do Boi, né? Daqui a pouco vocês continuam aí com o Bom Dia Produtor. E nós vamos continuar aqui esperando o início dos trabalhos, porque na verdade até agora não ocorreu. O que a gente vê aqui é um parque Fernando Costa, sediando mais essa Expo Inel, Minas Gerais, completamente vazio até essa altura. Mas hoje é o dia D. Hoje devem estar aqui sendo julgadas as quatro raças que participam. Gi, Nelore, que já começou o julgamento há algum tempo, Guzerá e Indo-Brasil. Portanto, a movimentação hoje deve ser boa. Ótima será amanhã, que será o dia da premiação. Hoje teremos avaliação e julgamento de machos. Ontem tivemos de fêmeas, né? E a gente vai ter amanhã, então, o final, o grande final aqui com a premiação, mostrando os grandes campeões dessa Expo Inel Minas Gerais. Essa amostra aqui, Juliana, ela abre, na verdade, o começo, a largada dos eventos agropecuários no Brasil. Daqui para frente, nós teremos oito, nove meses de eventos, em cima de eventos Brasil afora. E o canal do Boi, naturalmente, nós, aí do Bom Dia Produtor, todos nós aqui, estaremos acompanhando muito de perto. A movimentação que se vê aqui agora é a chegada já de troféus. Hoje teremos já, aqui no momento em que forem julgando e apresentando os vencedores, a entrega de troféus. E você pode perceber, é que eu vi... Troféus e mais troféus. Acho que ela já colocou todos ali naquela mesa central. onde vai ocorrer daqui a pouco. Passei a instantes atrás, aqui nos pavilhões, e os peões estão ali, já com seus cabrestos na mão, aguardando aquela chamada que deve ocorrer por volta de oito, oito e meia. Aí sim, os animais começam a adentrar a pista. Tem chovido muito aqui na região, viu, Juliana? Mas temos hoje um dia de sol. Um dia bonito, próprio para isso. Esse gramado verde aqui do Parque Fernando Costa. Essa bandeira tremulando ao sol o tempo todo, é um dia bastante convidativo para quem quiser vir ao parque e vai acompanhar de perto belos trabalhos hoje de julgamento, cada juiz julgando a sua raça. O presidente da ABCZ estará daqui a pouco nessa pista. Ele vai julgar a raça gir. Então, hoje é um dia muito bacana por aqui e compensa você ficar aqui mais uma vez, como de hábito, no canal do Boi, porque nós vamos ao longo dessa sexta-feira participando, entrando daqui. Tá ok, Juliana? Muito bom dia. Continue tranquila. Eu fico aqui no sol desse Brasil Central, aqui no portal de entrada da região norte do Brasil, que é esse começo, esse fim de Triângulo Meiro e começo de Goiás. Um abraço, Ju. Um abraço para você, Cruzara. Obrigada pelas informações. Continue aí, então, acompanhando toda essa movimentação para no decorrer do dia também continuar nos atualizando aqui pelo Canal do Boi, especialmente pelas lentes do SBA. Adriano. E o Canal do Boi abre agora, em fevereiro, a temporada de 2019 de promoção e realização de leilões judiciais. O evento inicial está marcado para o próximo dia 28, quando se encerra a primeira praça do leilão judicial Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. Trata-se de um complexo sucro-alcooleiro do Grupo João Lira, localizado no município de Coruripe, a 93 quilômetros de Maceió, lá nas Alagoas. É uma oportunidade de investimento no setor energético em região vocacionada para o cultivo e processamento de cana-de-açúcar. Na primeira praça, o bem será ofertado com um deságio de 51% do valor de avaliação. O repórter Valdir Pacheco tem mais informações sobre este assunto. Música A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da Massa Falida Larginha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça será no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 51%. A segunda praça será no dia 12 de março de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 55%. Este imóvel da Larginha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0-OPERADORA-11-4950-9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br barra Guaxuma. A Reflori também está participando da DINAPEC 2019. Seu presidente, Moacir Reis, falou sobre a importância do evento. Acompanhe. Nesta abertura oficial da DINAPEC, eu estou com o Moacir Reis, que é presidente da Reflori. Ele comenta, a partir de agora, com a gente sobre a importância desta feira para o setor florestal. Qual é, Moacir? A Reflori já vem participando da DINAPEC há várias edições e nós sabemos da importância hoje do setor florestal dentro do agronegócio e a saída nossa hoje para o produtor rural é diversificar a propriedade. Então, os sistemas de integração avôra, pecuária, floresta vem crescendo muito aqui dentro do estado do Matroso do Sul em todo o Brasil e a DINAPEC vem todo ano trazendo novidades. A Embrapa, que tem várias sedes, aqui em Campurante trata da questão da pecuária, mas a gente sabe que tem outras sedes também que tratam de floresta, como é em Curitiba. Então, a integração dessas entidades, como a Reflori, a Embrapa e outras instituições, vem a somar muito para trazer tecnologias e cada dia mais inovação. o setor hoje vem inovando e as certificações vêm acontecendo, a cobrança hoje para um produto certificado é grande, então a gente sabe que o produto certificado que vem de um processo que vem sendo rastreado, ele consegue ter um valor agregado maior. E essa é a tendência que vem acontecendo dentro do agronegócio e outros negócios também no Brasil. Então, a gente sabe que a Reflori é fundamental porque nós somos produtores de floresta e nós temos que sempre estar integrando novas tecnologias com a pecuária e com a lavoura para poder realmente ter algo sustentável que o Brasil vem produzindo hoje, não só madeira sustentável mas carne sustentável e outros produtos da cadeia produtiva de forma geral. Obrigada, Moacir, pelas suas informações. Direto da DINAPEC, Caile Rodrigues para o SBA. Daqui a pouco já teremos também as primeiras informações do dia de toda essa movimentação da DINAPEC 2019. Por aqui é a hora de um intervalo comercial. Quero lembrar você de casa que ainda não participou com a gente, dá tempo, está só começando o programa 6799863001. Envie vídeos, sugestões, perguntas frequentes, de repente tem alguma coisa que você queira entender melhor o que está acontecendo na sua propriedade ou de algum assunto polêmico, pode nos enviar, a gente faz questão de responder aqui ao vivo para você de todo o Brasil. Você quer cedo ainda, às vezes você acordou com aquela preguiça, não quer digitar, grava um áudio, está valendo também em caminho para a gente. No próximo bloco nós vamos até Sinop, vamos manter contato com o pessoal da Ricardo Nicolau Leilões, porque no próximo final de semana vem por aí o Integra Nortão, um evento extremamente esperado e que sem dúvida nenhuma será uma excelente oportunidade para você adquirir animais diferenciados. Logo mais, o Arnaldo Campos fala ao vivo sobre este assunto aqui no Bom Dia Produtor. São 7 horas e 41 minutos, fica por aí, a parada é rapidinha, daqui a pouco nós estamos de volta. São 7 horas e 44 minutos, horário oficial de Brasília, nós já estamos de volta e agora é hora de você preparar o seu final de semana. A Maria Clara Sasaki volta a participar aqui do programa, dizendo como é que fica o tempo neste restinho de semana e também no final de semana. Acompanhe. Para os próximos dias teremos uma frente fria avançando do sul para o sudeste do Brasil. Esta condição muda o tempo no Rio Grande do Sul, principalmente a partir do sábado, trazendo risco para temporais e aumentando os volumes de chuva no estado de Santa Catarina e também no estado do Paraná. Os acumulados podem passar de 50 milímetros nestas áreas aqui do interior paranaense e 50 também em Santa Catarina. Ainda temos uma faixa de umidade pelo centro-oeste e sudeste do Brasil, com acumulados em torno de 30 milímetros em cinco dias, mas as pancadas de chuva devem vir especialmente durante as tardes. Tempo firme na faixa leste do nordeste, enquanto do Ceará até o Acre temos uma condição para instabilidades e chuva frequente, com volumes que podem ser bastante elevados, passando de 50 a 70 milímetros na maior parte destas áreas. No próximo período, que vai de 27 até o dia 3 do mês de março, a chuva ganha bastante intensidade aqui nestas áreas do Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e áreas aqui do centro-oeste do Brasil. A frente fria consegue avançar um pouquinho mais até a altura do estado paulista, trazendo aí o reforço das instabilidades, com uma chuva podendo passar de 70 milímetros em cinco dias. O interior do nordeste, principalmente estas áreas da Bahia, continua com o tempo bastante seco, a chuva perde intensidade aqui em áreas que compreendem o Mato Piba e nestas áreas mais ao norte do Brasil, os volumes ainda devem ser bastante elevados. E o último período, de 4 até 8 do mês de março, as instabilidades perdem força aqui em grande parte da região central, do estado de São Paulo até o estado gaúcho, chove cerca de 30 milímetros acumulados, a chuva volta a ser um pouco mais intensa em áreas aqui do Maranhão ao Ceará e áreas também do norte do Brasil ainda recebem uma chuva frequente e com bons volumes acumulados. E você viu aí que o tempo deve ser muito bom lá na região de Sinop, no Mato Grosso. Se tiver alguma mudança no tempo, pode ficar tranquilo que o tempo vai ser bom para ótimos negócios. Vamos até Sinop, no Mato Grosso, conversar com o pessoal da Ricardo Nicolau Leilões, já está ali o Arnaldo Campos, nosso amigo, que está na reta final aí, como é que estão os preparativos, Arnaldo, já está dando aquele friozinho na barriga ou não? Mais de 6.500 animais é uma responsabilidade muito... É meu caro amigo Adriano, pois é. É meu caro amigo Adriano. Pois é, meu caro amigo Adriano, já está aquele friozinho na barriga, o sono já está chegando pouco à noite, quer dizer, a gente já começa a dormir pouco esses dias, afinal é um evento grandioso que nós teremos no próximo final de semana, no dia 24, né? Estamos aí na casa dos 6.500 animais, entre recinto e filmado e os amigos de casa terão com certeza um grande evento. Você falou da previsão do tempo, teremos acho que sol aqui na região de Sinop, mas ao norte a previsão é de muita chuva, mas chuva é sempre bom, né? A pastagem cresce, anima os produtores rurais, o pasto vai crescendo, o pessoal daqui um pouquinho já começa a colher milho, já vai plantar rosiziência e aí fazer essa integração, lavoura-pecuária que faz realmente a diferença nesse país produtivo. Vamos mostrar alguns lotes? Vamos mostrar o W10, traz o W10 na tela pra mim, que vem por conta do José Guberti, pode trazer o W10 lá, Ê Zé Guberti, bom dia Zé Guberti, companheiraço nosso, gente boa, uma barbaridade, filmando lá sem machos e sem fêmeas e mandando mais 70 animais aqui pro nosso recinto em Sinop, então assim, é um baita de um companheiro esse Zé Guberti, e tem um gado excepcional, que gado é esse? Uma bezerrada com 195 quilos, mas ela foi manejada, foi pesada no final da tarde, quer dizer, a gente percebe que ela é uma bezerrada mais pesada que isso, e assim, o que é importante a gente olhar nesse gado é a raça desse gado, gado Nelore, realmente raçudo, um gado carcaçudo, um gado de criador, um gado diferenciado, então tá de parabéns nosso amigo José Guberti, quero mostrar imagens agora de outro companheiro nosso, que tá praticamente todo dia tomando café com a gente aqui, gente boa uma barbaridade, traz o G20 pra mim, traz o G20 lá, por conta do nosso companheiro Rubens Pacola, Fazenda Santa Lúcia agora, bom dia seu, bom dia seu Rubens, tá aí ó, são 150 bezerros, 150 machos, nós temos 120 fêmeas lá também, seu Rubens pioneiro ali na região de Tabaporã, e assim Adriano, naquela região de Tabaporã, nós temos cerca de mil animais ali no Vale do Arinos, ali próximo a Juara, Tabaporã, nessa bitola aí, né, e quando eu falo nessa bitola, eu até queria chamar a atenção dos amigos, o leilão se consagra por uma grande quantidade de animais, por um volume expressivo de animais, mas também por uma qualidade extraordinária, dá a impressão assim que os produtores estavam preparados pra esse leilão, estavam se preparando há muito tempo pra esse evento, porque os animais que estão sendo filmados, e também os animais que estarão no recinto são animais realmente da cabeceira. Vamos ao P07? Traz o P07 pra mim, que ele sintetiza muito o que eu tô falando agora, uma bezerrada, olha aí, olha aí, olha o P07, olha o cupim dessa bezerrada, olha o comprimento que essa bezerrada tem, a carcaça moderna que ela tem, né, perto do chão, muito costeluda, realmente um gado excepcional, que gado é esse, né, parabéns ao Beto Junqueira, ao Vitor, Laticínios Primo, ali de co-líder, olha só, gado, hein, olha, sem dúvida nenhuma um dos grandes lotes do nosso leilão. Vamos mostrar também agora o lote G25, vamos trazer o G25, agora nós vamos passar pra uma categoria mais zerada, né, o G25, nessa categoria de animal, animais acima de 300 quilos, nós temos aí em torno de 1.500 animais, agora imagina você, amigo de casa, que precisa comprar garrotes, bois nessa era, se você for ter que sair pra comprar 1.500 garrotes, você vai andar no mínimo um mês pra poder encontrar isso, você tem a oportunidade de comprar do sofá da sua casa em duas horas de transmissão aqui pela Ricardo Nicolau Leilões e pelo Canal do Boi, então nós temos mais de 1.500 garrotes nessa baliza, nessa bitola, nessa categoria, um gado extraordinário, esse gado aí é do seu Valdemar Isotom, ali próximo também em Atabaporã, queria mandar um abraço pro seu Valdemar, tá sempre ligadinho com a gente lá, um abraço pro seu Valdemar, ao Tiago, sempre junto com a gente. Vamos mostrar o G24? Vamos trazer o lote G24? Traz o G24 pra mim lá agora? O G24, agora vem por conta do nosso comandante Carlos Gomes, tá ali o G24, são 60 bois, boiada pesada, boiada pesada, 433 quilos essa boiada, lore boa, cupinzuda, uma barbaridade, que que é isso, que boiadão, por conta do nosso comandante Carlos Gomes, são 60 bois, uma carreta lacrada de bois de 14, arrobas e meia, esse é o Carlos Gomes, parabéns, viu, parabéns, um boiadão realmente. Vamos ao W05 agora, vamos mostrar o W05, W05 tiver no jeito lá, W05 da Fazenda Castanheira, nosso companheiro Genival, Genival Epifânio da Silva, ei Genival, a boiada assim, ela é mais, tem uns mestiços pelo meio, mas é uma boiada pesada, uma boiada de praticamente 400 quilos, 397 quilos, 13 arrobas e meia, 13 arrobas e meia, e numa localização estratégica, né, tá aqui pertinho de Itabaporã também, é 210 de Sinop, então como eu disse, na região de Itabaporã, Vale do Arinos, a gente tem mais de mil animais filmados ali, tem vacada parida lá em Joara, próxima Joara, eu já vi o Gilberto Nogueira dando notícia aqui hoje de manhã, tem vacada parida lá, Leidmar Luzato também já tá dando notícia por ali, né, Leidmar? Leidmar Luzato, bom dia, tá por ali, tá um boiadão aí, boiadão, 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 realmente filmado ali na região de Itabaporã. Bom, vamos mostrar um pouquinho de fêmeas agora, vamos mostrar lá o L8, traz o L8 pra mim, vamos mostrar fêmeas agora, o L8, Luzato 8, pode colocar na tela pra mim, tá aí o L8. Bom, a gente vem falando aqui durante as nossas participações, o momento importante que a fêmea está vivendo, né, o momento de virada de ciclo, de inversão de ciclo, nós tivemos aí, 2016, 2017 e 2018 com forte abate de fêmeas, 2018 o total de abate de fêmeas, no total de abate somou aí acima de 43%, então isso indica que nós teremos aí uma dificuldade de encontrar bezerros no mercado nos próximos anos. E aí, de repente, é o momento de você entrar numa bateria de bezerras como essa, novilhas como essa, se inseminar agora na próxima estação de monta, você vai colher o bezerro no ano que vem, já vai sair na frente, né, então tá aí seu Cláudio Marrafon, muito bom dia lá, viu seu Cláudio? Seu Cláudio tem um gadão excepcional, filmando aí, dois lotes extraordinários para o nosso leilão, então eu queria mandar um abraço ao seu Cláudio e aproveitar, já que esse gado tá na tela, e agradecer, nesse momento aqui, já começar a fazer alguns agradecimentos aos nossos vendedores que se desdobraram, como eu disse aqui no início da nossa transmissão, os nossos vendedores parece que se prepararam para esse evento com muita antecedência, né, estão trazendo realmente o que há de melhor, um leilão excepcional, como eu disse, nós estamos atravessando a barreira dos 6.500 animais, e a nossa qualidade desses animais, ela não bambeia a hora nenhuma, são animais realmente extraordinários, nós temos bezerros Nelore, bezerras Nelore, nuvilhas Nelore, vacas paridas, garrotes Nelore, temos mais de mil animais de cruzamento industrial, né, na sua grande maioria, Aberdeen Angus, então assim, um leilão recheado de muita qualidade, de muita oportunidade, meu amigo Adriano, a gente vai, daqui um pouquinho a gente volta ao longo da programação, a gente vai mostrando mais alguns notas, vai batendo papo aqui, porque afinal de contas, Adriano, está chegando a hora, é depois de amanhã, vamos dizer assim, dia 24, nesse domingo, um leilãozaço aí, que vai se consagrando como um dos grandes leilões do estado de Mato Grosso, então, daqui a pouco a gente volta com mais informações, lembrando Adriano, que todos os lotes estão disponíveis no site, da ricardonicolauleilões, lá, .com.br, então, o amigo com calma pode verificar todos os lotes lá, tá bom? Até daqui a pouco, meu amigo, um abraço. Um abraço, Juliana, pediu para lembrar você que te aguarda na agenda, hein, então, fica por aí, que daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações, um abraço, bom trabalho. Bom, como você viu aí, o Arnaldo bem destacou, se você quiser mais informações sobre este evento, acesse ricardonicolauleilões.com.br e também no portal aqui do SBA, sba1.com, você tem mais informações, além do que, logo mais, a Juliana Casanato traz para você todas as informações sobre esse e outros grandes eventos relacionados ao comércio do agronegócio, também na agenda de leilões. E já que o assunto é esse, por que não já não falar, deixar você atualizado sobre esses próximos eventos que estão por vir? Anote na sua agenda, porque hoje à noite é dia de movimentação grande, aqui pelo SBA, a Central Leilões realizará, a partir das duas horas, o leilão Central Pantanal Piquiri, com oferta de 2 mil animais para cria, recria e engorda, sendo mil animais de recinto e mil animais filmados. Agora, amanhã, Capitaliza Leilões vai realizar o seu leilão especial de corte, que começa ao meio-dia no Canal do Boi e continua, então, às duas horas da tarde pelo Agrocanal, com oferta também de animais para cria, recria e engorda. Às duas da tarde pelo Canal do Boi, a Central Leilões realiza, então, o leilão virtual Touro Provado, oferta de 100 touro cenepol PO avaliados superiores. E atenção para a nossa agenda de domingo. Domingo também, nós temos grandes eventos que vão movimentar muito o SBA. Você vai conferir o tradicional leilão da MB Leilões a partir das 10 horas da manhã pelo Canal do Boi, ofertando também ao mercado animais para reposição, cria, recria e engorda. Lembrando que são animais oriundos de diversas regiões do estado de Mato Grosso. No domingo ainda, nós teremos também o super evento da Ricardo Nicolau Leilões. A gente acabou de ter uma participação aqui com toda a equipe de lá, diretamente da Central, em Sinop, em Mato Grosso, falando um pouco desse leilão presencial Integra Nortão, que a partir da 1h30 da tarde, pelo Canal do Boi, no domingo, ofertando ao mercado 3 mil animais, sendo mil de recinto e 2 mil filmados. Todos para cria, recria e engorda. Encerrando, então, nossa agenda de domingo, você vai conferir também o virtual de corte da Leiloboi. Esse é a partir das 8h da noite, aqui pelo Canal do Boi, com oferta de machos e fêmeas Nelore, além de cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Oferta é grande por aqui. Essa semana está bastante movimentada. Se você quer ter ainda outros detalhes, mais informações dos eventos que eu acabei de citar, fique à vontade, acessando o portal na internet, www.sba1.com. Intervalo comercial por aqui, mas no próximo bloco nós vamos, então, até Araçatuba, Estado de São Paulo, falar sobre oferta de preço fixo do De Olho na Fazenda Touro Provado. Uma oferta bastante especial de 100 touro, Senepal P.O., todos avaliados, superiores. Realização da Central Leilões. Agora são 7h58min, horário de Brasília. A gente volta já. Já estamos de volta e por aqui agora o assunto é a pecuária leiteira. Vou levar você para conhecer o trabalho desenvolvido em uma fazenda lá na Califórnia, nos Estados Unidos, com os produtos da CEMEX. Os Estados Unidos da América são conhecidos por apresentar maior produtividade de leite por animal no mundo. Segundo dados do Anuário do Leite de 2018 da Embrapa, são cerca de 10 mil quilos de leite por vaca ao ano. E é lá que está a Fazenda Red Rock Daily, visitada por produtores das principais bacias leiteiras do Brasil. O que eles têm em comum além da atividade? Todos são clientes CEMEX, uma das maiores empresas de genética do mundo. Uma viagem de troca e aprendizado para o Enrico, o produtor em Castro, no Paraná. Ah, com certeza. E isso para mostrar também que fazenda de grande porte, a utilização dos touros da CEMEX é uma ferramenta muito boa. E para a gente que tem propriedades um pouco menores, ou bem menores, porque não se compara o volume de vacas com o que a gente tem na nossa região, é se pensar em talvez ampliar, em aumentar a quantidade de animais e intensificar mais a inexploração que a gente tem lá. Entre os desafios da gigante fazenda californiana, que tem mais de 3 mil vacas em ordenha, além do tamanho, é claro, estão as altas temperaturas. Já o diferencial da propriedade está na pressão de seleção, com teor de sólidos bem alto no leite, com 3,96% de teor de gordura e 3,45% de teor de proteína. A Red Rock Daily se preocupa em buscar bons animais, que sejam resistentes a doenças e tenham boa produtividade. Pergunto para o Rock, proprietário da fazenda, como ele acha que a CEMEX contribui na busca por esses resultados. Desde 2011, a Red Rock Daily é mais uma fazenda 100% CEMEX. E toda a genética usada nas fazendas norte-americanas está disponível para os produtores brasileiros. E agora chegou a hora do nosso De Olho na Fazenda Touro provado, uma oferta especial de touro, Senepal P.O. avaliados superiores. Realização por conta da Central Leilões. Para a gente continuar com esses trabalhos, vamos então até Arassatuba, no estado de São Paulo, iniciar mais um dia de oferta com o leiloeiro João Campo, que é quem nos aguarda. João, bom dia para você, bem-vindo por aqui. Bom dia, minha querida Juliana, um prazer imenso falar com você e com toda a audiência do nosso Brasil, ligado aqui no SBA, ligado no canal do Boi. Olha, sem delungas, minha querida, pode trazer o lote de número 2 que nós seguiremos a nossa apresentação por aqui. Uma oferta muito especial, uma promoção de arte Senepal, uma promoção da Fazenda LW, Senepal da Mata, e também, claro, encabeçando, um dos grandes e mais importantes criatórios do Brasil, que é a Soledade. Pode colocar o lote de número 2 para a gente na tela, então, Campo Grande, que eu quero apresentar as nossas condições comerciais já com esse reprodutor em tela. Esse touro, ele simplesmente pesa 600 quilos de peso, 38 de perímetro escrotal, e aqui é o seguinte, trabalhamos em 30 parcelas, as quais deverão ser pagas duas a duas, e nós também temos um desconto de 10% para quem quiser pagar à vista. A comissão é de 8% sobre o valor da batida do martelo, e eu quero lembrar ainda, meus amigos, que o frete é gratuito na Malha Rodoviária, em boa parte da Malha Rodoviária Nacional. É só consultar toda a nossa audiência, toda a nossa equipe, para que você possa ter acesso a essa genética primorosa. Vamos lá, então. Esse animal é simplesmente um filho de Dom Carlos, sangue arena, sangue vulcan, sangue arena é 44, e a veia materna da Maiara Soledade, é sangue do Ixé na aduana. Como eu já adiantei, ele tem 600 quilos de peso, e ele tem 38 centímetros de perímetro escrotal. Reprodutor extraordinário, que traz o melhor da genética da ganadeira 63, e que traz o melhor da genética soledade, através do grande Ixé. índice CP, centro de performance, aonde nós medimos o seu desempenho, de mais de praticamente 10 pontos, o que significa uma somatória peculiarmente forte das suas avaliações para peso, para precocidade e para musculosidade. É uma grande oportunidade, e eu falo agora direto com todos os nossos amigos sintonizados aqui. Não percam, pegue o telefone, liga direto na mesa operadora, nós estamos prontos para atendê-lo da melhor maneira possível. Uma oferta ímpar, uma oferta que traz o melhor da raça Senepal para você poder fazer heterose de maneira simples, de maneira descomplicada em toda a sua fazenda. Vale a pena aproveitar, meus amigos, parceiros ligados aqui conosco. Eu vou chamar agora o lote de número 3. Por favor, o lote de número 3 do nosso trabalho. Reprodutor de 500 quilos, 38 de perímetro escrotal. Ele quer sangue de Dom Manuel. Dom Manuel, para quem não sabe, ele é irmão próprio de Dom Carlos, porque ele é um filho do Volcan na Grande Arena 44. Agora, a veia materna dele é simplesmente Conan Soledade, que é Volcan com Arena 18. Então ele traz no seu pedigree 100% fechado em arena. Ele tem como as duas avós, as duas arenas mais importantes de todo o trabalho da Ganadeira 63, a Grande Arena 44 e a Arena 18. Então é uma oferta realmente muito especial, a R$ 390,00 de parcela apenas. Olha que preço especial, que preço promocional, gente. R$ 390,00. Você confirma agora este baita reprodutor de um dos trabalhos mais conceituados da raça Senepal, que é o trabalho da Soledade. É só ligar nesses dois telefones que você vê aí, entrar em contato com a nossa mesa operadora e aqui você faz grandes negócios, aqui você faz grandes compras, grandes investimentos. Está bem? Agora é o seguinte, lote de número 6... Perdão. Deixa eu só virar meu catálogo aqui. Campo Grande. Eu vou querer agora, na sequência do nosso trabalho, o lote de número 6... Perdão, 80. Eu ia falar o 68, mas eu vou chamar o 80 primeiro, Campo Grande. Dê uma olhada, atenção, senhores, nesse lote que chega agora. Lote 80 é simplesmente um filho de profite direto numa veia materna da Najá Soledade, que é Ixé Conquim. A mãe é fechada no sangue e soledade. E o pai é simplesmente o grande profite. Olha que barbada, atenção, meus amigos, que grande oportunidade neste touro, também a 390 de parcela. É mais um touro que foi completamente positivo na sua avaliação genética, um touro que tem muito comprimento de carcaça, muita força de musculatura e as costelas de um arqueamento que impressionam, que salta o nosso olho. Outro ponto que eu quero destacar nesse reprodutor é a nossa, ou melhor, é o perímetro escrotal e a correção do umbigo que tem esse touro, gente. Dê uma olhada na correção do aparelho reprodutivo que tem esse touro. Um reprodutor jovem, reprodutor de muito futuro, eu tenho certeza absoluta. Vale a pena você ligar conosco, investir, ele já está pronto para o uso agora, mas é um reprodutor que não tem muito para crescer, muito para desenvolver. Lote de número 80. Muito bem. Eu vou chamar agora, por gentileza, o lote de número 87. Campo Grande, vamos lá. Lote de número 87. Colocando na tela esse outro toraço que vem aí. Simplesmente um filho de El Rimador. Peço perdão, gente. Desculpa. Deu um espirro aqui, mas já está tudo certo. El Rimador da Mata. A mãe é sangue do grande Nocona. São praticamente 500 quilos de peso num desempenho muito forte, num desempenho que traz, inclusive, uma musculatura exacerbada na carcaça. E ele tem impressionantes 12 pontos na sua avaliação dentro do Centro de Performance. Dá uma olhada, atenção, meus amigos, a força que tem de musculosidade esse touro. Estouro é destaque, viu, gente? É só pegar o telefone e aproveitar essa grande oportunidade. Agora eu vou chamar mais dois touros por conta de Arte e Senepol. E o primeiro deles, Campo Grande, que eu quero é o lote de número 59. Pode colocar o lote número 59, que é o seguinte, como diz o nosso nome, touro provado Senepol, todos os reprodutores que aqui foram apresentados, em determinado momento, eles participaram de provas de desempenho. Os reprodutores da Soledade participaram todos exclusivamente do CPCRV Lagoa. Os reprodutores do Senepol da Mata, uma parte do CPCRV Lagoa, uma parte do Alta Performance UFO. Os reprodutores de Arte e Senepol participaram, uma parte do CPCRV Lagoa, uma parte do Max Performance. E os reprodutores da Fazenda LW participaram do CPCRV Lagoa. Então, 100% dos reprodutores que nós temos em oferta foram testados em prova de desempenho. Taísso e touro por conta de Arte e Senepol, touro PO de 500 quilos, filho de Dom Carlos, numa veia materna, Iporá. Sangue materno do grande Iporá, eu chamo a atenção. Reprodutor, gente, de 500 quilos, enxuto e de muito comprimento de cacá. É uma grande oportunidade esse reprodutor, eu chamo a atenção, para você que não quer deixar de levar para casa heterose de maneira simples, de maneira descomplicada. Taí o lote de número 59. Muito bem, eu vou chamar agora, Campo Grande, por gentileza, o lote de número 65. Pode colocar o lote de número 65 para você na tela. Ser produtor, agrada demais também, que chega por aqui. Ele que é um filho do Torá Soledade, portanto, o Taísso sangue de Hot Stuff, e na Arena 217, e a mãe, a Ceci, é Iporá, com Ipar. Portanto, ele traz na sua veia materna, mais uma vez, o sangue do grande Iporá. 450 quilos de peso, 37 centímetros de perímetro escrotal, reprodutor, que tem como valor, 450 reais. Agora é um touro com quase 12 pontos, na sua prova de desempenho, medida pelo centro de performance, cerca em Vela Goa. Fiquem ligados, a oportunidade é ímpar, e vai passar rapidinho, hein? E agora, para fechar a nossa apresentação, eu vou trazer dois touros das fazendas LW, que foram destaque também, tá ok? Pode trazer para a gente agora, por gentileza, Campo Grande, o lote de número 46, que é um filho do Iporá, na Senó Soledade, que é sangue do Torá. Portanto, fecha aí, na veia materna, o sangue da Soledade, mas quem oferta, é a fazenda LW. LW, 450 quilos de peso, 35 de perímetro escrotal, ele tem dois anos só, é a hora de aproveitar. Gente, dá uma olhada, confiram de perto. Olha a qualidade que tem esse produtor, a boa costela que tem esse touro, o bom cumprimento da sua linha dorso lombar, né? Se nós pararmos para prestar atenção, linha do lombar desse jeito, nós falamos aí de um contra filé, que é um dos maiores indicativos de todo o trabalho de musculosidade que ele vai depositar na carcaça, muito forte. Então, você ligue agora para a gente, Iporá com Torá, 450 quilos, e confirme em 390 reais de parcela. E aqui, gente, melhor de tudo, não tem disputa. Ligou, confirmou, o touro é seu. É só você pegar, ligar e falar com a nossa mesa operadora. Está aqui o Diogo, o Antônio, Guilherme Furtado também está por aqui, pronto para atendê-lo da melhor maneira possível. Eu quero chamar agora, então, também, o lote 46 está aí na tela, pode colocar o 47, Campo Grande, vamos um sequência do outro. Lote de número 47, também por conta da Fazenda LW. Aliás, mandar um abraço apertado para esse nosso grande companheiro, para o Sr. Leones, ele que traz dentro de um trabalho de gado de cruzamento industrial, sem dúvida nenhuma, uma referência. Agora é o seguinte, a oportunidade de estouro, além de tudo, é uma oportunidade de um custo de investimento baixíssimo, eu chamo a atenção. Por quê? Porque quem ligar agora com a gente e confirmar primeiro o lance de 360 reais, 360 reais apenas, você confirma agora, leva para casa um touro que tem toda essa carcaça, esse bom desempenho, reprodutor de muito comprimento de carcaça, inclusive. Agora é o seguinte, meus amigos, outra coisa que eu quero passar e destacar para vocês. Nós trabalharemos hoje à tarde, pode voltar aqui para mim, Campo Grande, que eu quero fazer um convite muito especial. primeiro eu quero dar um feedback de como foi a nossa semana da Fazenda Santana aqui dentro do SBA. Ontem fizemos o leilão aqui direto do nosso estúdio da Fazenda Santana, perdão, e tivemos 100% de liquidez, inclusive com clientes que vieram e entraram em contato conosco durante a nossa grade de programação do SBA, então ficou muito bacana, foi uma interação muito legal com vocês que nos assistem do outro lado. Touros, R$ 6.900,00 de média, Fêmeas, R$ 5.200,00 de média, e 100% de venda na semana da Fazenda Santana aqui dentro do SBA. Agora eu vou fazer um convite antes de devolver o sinal a Campo Grande, para você que nos assiste agora, que quer gado de corte no Mato Grosso do Sul. A equipe central Leilões, meu companheiro Eder Beníte, Catatal, já está pronta, ligado direto conosco lá do Pantanal Suma Tugorossense, lá de Coxim, lá do recinto central Piquiri Pantanal. É hora de aproveitar para fazer a reposição, a gente sabe que o mercado está do lado de quem compra, e aqui, meu amigo, você faz grandes negócios. Hoje à tarde, então, 14 horas, direto do Pantanal Suma Tugorossense, direto de Coxim, do recinto central Pantanal Piquiri, você fica ligado, 2.500 animais e o Eder Beníte Catatal comandará direto da nossa base lá no Coxim, as vendas. Eu agradeço o espaço cedido a nós da central Leilões, minha amiga Juliana, Adriano, um bom dia para vocês e boa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, viu gente? Mas juízo, porque amanhã nós temos uma grande oferta da raça Senepol. Um grande abraço a vocês, bom dia. Tá certo, bom dia, excelente evento para vocês por aí da central Leilões, obrigada João, a toda a equipe. Lembrando que nós temos sim esse evento também central Pantanal Piquiri, daqui a pouco mais detalhes ainda para você já ir analisando e anotando a sua agenda para não perder a grande oportunidade. Adriano. Valeu João, bom trabalho para vocês aí, uma ótima sexta-feira. E hoje, sexta-feira, as atenções estão voltadas para o município de Capão do Leão, lá no Rio Grande do Sul. Isso porque lá hoje será realizada a abertura oficial da colheita do arroz. E desde quarta-feira, entidades do setor estão reunidas para tratar de assuntos referentes à cadeia do cereal. A nossa repórter por lá, a Annelide Nicolotti, acompanhou tudo e traz as informações. O ano de 2019 será de grandes desafios na cadeia produtiva do arroz, devido aos graves problemas que o setor já vem enfrentando há vários anos e devido ao clima que nessa safra deve reduzir a produção do cereal em mais de 10%, chegando a 7,4 milhões de toneladas. Assuntos que estão sendo debatidos em Capão do Leão, na região sul do estado gaúcho, durante a 29ª abertura oficial da colheita do arroz. O evento, que iniciou na quarta-feira, tem o objetivo de desenvolver o setor orizícola, reunindo produtores, autoridades, entidades e empresas do agronegócio do arroz, com a finalidade de mostrar a campo os últimos avanços científicos e tecnológicos na cultura, bem como discutir a realidade sócio-econômica do setor em nível nacional e internacional. Nós temos dado suporte a todas as entidades, a Fedora Arroz, principalmente, com os dados técnicos de custos, auxiliando em abertura de mercado para a gente poder exportar, porque precisamos trabalhar fortemente nesse tripé. Aumentar a exportação, trabalhar nos custos, onde o IRGA tem um trabalho que eu já vou falar em seguida, de trabalhar no Mercosul, que isso é muito mais político do que nós trabalhávamos especificamente nisso. E os custos também, temos que trabalhar no custo do Brasil, aí não é função do IRGA. O IRGA, sim, fazia o dever de casa, desenvolver materiais resistentes a doenças fúngicas, a gente já tem um material no campo que é plantado de 50% da área, que não precisamos utilizar fungicida, isso baixo custo. Temos o manejo do projeto 10+, onde o produtor consegue, de fato, ter produtividades muito altas. À medida que ele tem produtividades altas, ele tem um custo por saco menor. Então, isso é excelente. Mas, mesmo assim, ainda tem, os custos continuam muito altos, mas tem que trabalhar em cima do custo do Brasil. Então, o IRGA faz isso, corrigindo o manejo, desenvolvendo materiais novos, que o produtor consiga utilizar e ter produtividades altas. Produtores que se destacam na produção vão receber também o prêmio Pá do Arroz, edição comemorativa aos 30 anos. No meu caso, eu acredito que o meu reconhecimento foi pela questão de que a gente abre a propriedade para pesquisa para as mais diversas empresas, sendo elas nacionais ou multinacionais ou instituições de pesquisa, e, ao mesmo tempo, divulga isso para produtores e faz com que os produtores consigam tentar copiar isso, trazer isso para a nossa realidade, para a nossa micro-região. Eu acho que é muito importante porque, às vezes, uma determinada cultivar, um determinado produto pode funcionar muito bem aqui e, logo, saindo um pouco, indo para o lado da campanha ou uruguaiana para a fronteira oeste, o produto ser ineficiente, não ter resultado. Então, eu acho que essa premiação foi muito em virtude disso, pela questão da abertura que se dá pela ajuda para a cadeia, porque muitos dizem ah, você ganhou. Não. Eu acredito que é um reconhecimento para o município, digamos assim, claro, primeiramente, para a pessoa, mas sim para ajudar a cadeia em si. É utilizado a pá porque a pá é o símbolo da lavoura arrozeira em todo o estado. Ela é utilizada, não existe uma lavoura de arroz que não utilize uma pá. Precisa para drenar, precisa para fechar as taipas e ela simboliza, eles utilizam ela como sendo o símbolo do trabalho. O ato que marca a abertura oficial da colheita acontece nesta sexta-feira na Estação Experimental da Embrapa Clima Temperado às duas horas da tarde. Bom, deixa eu lembrar a você que está chegando por aqui agora nesta edição do Bom Dia Produtor que é para nós motivo de muito orgulho e muita satisfação poder receber uma participação sua aqui no programa, tá? Adriano, mas como que eu faço para participar do Bom Dia Produtor? Meu amigo, tecnologia está na sua mão. É só você pegar o seu smartphone, abre o aplicativo WhatsApp, vai lá, já coloca na agenda para não esquecer 67998-63001 está aqui já, para você manter sempre esse telefone em vista e não perder o contato com a gente. Aí você encaminha sua mensagem, hoje a gente já falou aqui sobre preço de arroz, já falamos sobre oportunidade de negócio em relação a leilões, enfim, vários assuntos que de repente você tem alguma curiosidade a mais, quer saber mais detalhes sobre esses assuntos ou qualquer outro relacionado ao agronegócio. Não perca a oportunidade de encaminhar para a gente a sua mensagem para que a gente possa atender as suas expectativas. Pode mandar foto, vídeo, nota de texto, áudio, do jeito que você quiser e também as suas sugestões, críticas, colaborações para o programa Bom Dia Produtor. É sempre muito bem-vindo a sua participação e a gente está sempre mantendo você atualizado sobre as mais variadas partes do Brasil. Já estivemos em Brasília hoje com a Catarina Martorelli, já fomos a Aracatuba com o João Campos, já fomos a Sinop com o Arnaldo Campos e é para lá que a gente volta agora. Vamos retornar até Sinop no Mato Grosso, mas dessa vez para conversar com o repórter Valdir Pacheco e com o consultor de commodities Hernani Klein sobre o comportamento do mercado de grãos na BR-163. Põe o Pacheco para mim aqui, por favor, se ele já estiver posicionado, porque a gente vai falar sobre este assunto. Ah, nós vamos para o break primeiro? Então, vamos fazer o seguinte, o pessoal está se posicionando lá em Sinop, vamos dar um tempinho mais para o Pacheco acabar de arrumar o nosso entrevistado por lá. Vamos para o intervalo comercial? Aproveita essa paradinha, a oportunidade de você participar com a gente aqui pelo 6799863001 e logo depois da sua participação, aí sim, vem a participação do Pacheco. Volto já! Agora são 8 horas e 26 minutos, agora sim, tudo prontinho, vamos até Sinop, no estado de Mato Grosso, conversar com o nosso repórter Valdir Pacheco, que hoje está com o consultor de commodities, Hernani Klein, e vai falar sobre o comportamento do mercado de grãos na BR-163. Vamos saber de todas as informações nessa participação. Pacheco, bom dia para você. Olá, Juliana, bom dia. Bom dia a você que está ligado aqui no SBA. É isso aí, Juliana. A BR-163 é a maior região produtora do país de grãos, né? E Mato Grosso agora está encerrando a colheita da soja, restando algumas áreas ali no norte do estado, mas podemos considerar que já está praticamente encerrado. Quem vai nos falar agora sobre o comportamento do mercado aqui na BR-163 durante essa semana é o meu convidado, que eu agradeço mais uma vez a sua participação, Hernani Klein, da corretora Klein e Lopes, corretora de cereais. Bom dia. Bom dia, Pacheco. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom dia, amigos do SBA. O mercado de commodities na BR-163 nesses últimos 15 dias, nessas últimas duas semanas, voltou a movimentar. Nós passamos por um período de estagnação em virtude dos preços que estavam sendo praticados no mercado e o advento da colheita também, o produtor mais focado na colheita da soja, mas nessas últimas duas semanas o mercado voltou a movimentar, tanto para a soja quanto para o milho. O comércio da safra de 18 e 19 já tem quantos por cento comercializado, Hernani? Para a soja, Pacheco, o mercado indica próximo de 60% da safra já comercializada. Então, nós teríamos ainda 40% do mercado para ser comercializado e o produtor, nesse período, está, de uma certa forma, vendendo a sua produção ao estritamente necessário, aguardando os desfechos dos Estados Unidos com a China para ver o que o mercado traz para frente em termos de demanda e repercussão nos preços da soja. No mercado futuro, 2019, 2020, já começou a negociação da soja, Hernani? Também. Nós já vimos negócios para a soja safra 19 e 20, já estão acontecendo na região, a níveis próximos do que rodou ano passado para a safra 18, 19, né? Então, alguns lotes nós já vimos que já foram negociados e o mercado continua com essa demanda. Com o encerramento da colheita da soja, já deu início aí a segunda safra de milho, né? Que é na sequência. Quantos por cento já tem plantado, de área plantada no Estado, Hernani? O milho, a janela se encerra agora nessa próxima semana e está em torno de 80, 85 por cento plantado, né? A gente tem percebido, tem visto o clima bastante favorável para o desenvolvimento da safra do milho agora, né? Com a normalização das chuvas e está também se encerrando o plantio do milho nessa próxima semana. Já tem alguma parte comercializada 19 e 19? Já. O milho, também há indicativos de 50 por cento da safra comercializada. Os preços estão, de uma certa forma, se mantendo acima dos 20 reais. O produtor tem realizado negócios e a safra está nesses níveis hoje comercializados. O comércio já começa a sinalizar a venda para 2020, 2020, a safra do milho, né? Isso, Pacheco. Nós temos visto também o mercado realizar negociações do milho futuro, safra 2020, que nós chamamos 2020. E essa semana mesmo rodou alguns negócios na casa dos 20 reais e o produtor tem aproveitado esses níveis de preço para fazer suas negociações. Os impactos ainda dessa guerra comercial China e Estados Unidos, quais são os reflexos aqui na nossa região? Bom, para nós o mercado está bastante ansioso para ver esse desfecho do próximo encontro que está tão aguardado entre China e Estados Unidos. mas para a safra brasileira está sendo vamos dizer assim benéfico pela sua demanda para a soja nesse período, né? Com essa questão da guerra comercial a China está forte na compra de soja na América do Sul principalmente no Brasil e isso tem acelerado bastante a comercialização e a exportação da nossa soja. Tem um aporte aí que tem beneficiado muito o setor produtivo aqui, os produtores da região que é o prêmio pago dentro dessa exportação aí, pago pela China. Como é que funciona? Eu gostaria que tu explicasse como é que funciona esse prêmio. Bom, o prêmio ele é vamos dizer assim um ágio ou um deságio que se coloca sobre a cotação lá no mercado de Chicago, né? Na CBOAT. dependendo do momento da oferta e da demanda esse prêmio ele pode ser positivo ou negativo. No momento ele está sendo um prêmio positivo para exportação pela demanda que nós estamos tendo da nossa safra e também a questão da indústria o prêmio sobre o óleo e o farelo que está competindo com o prêmio da exportação no momento. Então o prêmio agora está um prêmio positivo um ágio sobre a cotação e está favorecendo o preço a formação final no preço aqui na ponta. Então, Hernando voltando aqui a exportação tem um grande gargalo aqui no Mato Grosso que é o escoamento aqui por Miritituba no estado do Pará e o grande gargalo ali foi a logística essa estrada precária que sempre atrapalhou o escoamento dessa produção. Como é que está agora? Parece que o exército assumiu lá e já houve alguma melhora? Sim tenho conversado com o pessoal da logística que faz o corredor de Miritituba o arco norte a estrada melhorou bastante nós não tivemos nenhum gargalo em termos de estrada nesse momento existe o gargalo pela movimentação do volume de produto que está subindo para o corredor mas melhorou muito a questão do advento do exército está nesse controle vamos dizer assim da estrada então está fluindo normal para o período o escoamento da safra esse é o grande gargalo agora recentemente aqui a região recebeu o vice-presidente da república o Hamilton Mauro Mourão que falou sobre a ferrogrão quer dizer é uma alternativa para resolver esse problema definitivamente aqui da região esse é um advento que o corredor aguarda com bastante ansiedade se realmente acontecer conforme foi indicado pelo vice-presidente nós vamos ter um benefício muito grande em termos de escoamento de safra para o arco norte ok Hernani muito obrigado pela sua participação mais uma vez acabei de conversar com Hernani da corretora de cereais Klein e Lopes voltamos a Campo Grande Juliana tá certo Pacheco obrigada você pelas informações Hernani também por essa entrevista obrigada um assunto bastante pertinente do momento mas que a gente continua acompanhando também toda essa movimentação para ir atualizando no decorrer da semana dos próximos dias também Adriano por aqui agora é hora de saber mais sobre soluções em pastagens e também sobre a tecnologia apresentada pela Germi Pasto aqui no Bom Dia Produtor até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germi Pasto essa safra a gente adquiriu o VDTEC o equipamento que a gente pesquisou e a gente viu que a Germi Pasto estava vendendo interessou bastante pela questão de economia de semente de braquiária por metro e a distribuição que era bem mais parametrizada a gente viu que realmente pela propaganda na pesquisa que a gente fez a gente viu que era um negócio bem diferenciado para hoje a gente que quer trabalhar em questão de economia foi chave para a gente a gente adquiriu três máquinas fizemos no Uniport jogando aí na frente do plantio do milho e acho que o resultado foi muito satisfatório a gente ganhou em economia de semente por hectare e precisão distribuição e germinação foi coisa assim que se você for ver hoje o valor de um quilo de braquiária hoje uma semente de braquiária tipo você sair aí de seus 10, 12 quilos que a gente jogava por hectare nas safras anteriores para esse ano de 3 a 5 quilos é uma economia a gente está muito contente muito satisfeito até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germe Pasto a Germe Pasto sempre ao lado do homem do campo teremos ao longo da semana que vem outras participações também tem o site que você pode se informar melhor sobre o assunto de todas as tecnologias que auxiliam muito bem o homem na hora de estar produzindo plantando e também colhendo na sua propriedade por aqui a hora de mais um intervalo comercial quem não participou ainda dá tempo o celular está aqui com a gente o Adriano já está de olho já tem abraço para mandar Adriano não bastante o pessoal acorda bem cedo que bom nós somos os únicos a Renata está mandando um abraço lá de Dourados a Fernanda está acompanhando a gente em Aracatuba o João Paulo está lá em Jales também no estado de São Paulo tem também o seu Robo Aldo que está acompanhando a gente lá em Belo Horizonte Minas Gerais um grande abraço para todo mundo e eu continuo pedindo para você que não deixe de colocar sempre o seu nome e também de onde você está nos assistindo chegou por exemplo aqui uma participação que pelo prefixo é 011 lá de São Paulo alguém perguntando aqui como que faço para ter sucesso na criação de suínos mas não se identificou não colocou o nome a gente vai claro encaminhar essa pergunta para a nossa produção para que a gente possa trazer esse assunto para ser discutido aqui no programa mas infelizmente a gente não tem condição de mandar um abraço para você que fez a sua pergunta o Gerson também já está com a gente a Maria tem rapaz tem muita gente participando aqui mas volto a pedir para você muitos números que entram por aqui e a gente não tem condição de dizer de onde é e quem que está participando então não deixe de colocar o seu nome e também de onde você está assistindo o Bom Dia Produtor aí fica mais fácil fica mais fácil um abraço a todos vocês que já estão participando com a gente continue e dá tempo ainda por aqui a gente vai para o intervalo comercial a gente volta em instante não saia daí São 8 horas e 39 minutos já estamos de volta aqui você está chegando agora seja muito bem-vindo esse é o Bom Dia Produtor transmitido ao vivo para você que está ligado aqui na programação do Canal do Boi pelo sistema brasileiro do agronegócio em São Paulo diversas associações e cooperativas de pequenos produtores rurais com projetos aprovados pela Conab receberão investimento para execução das propostas por meio do programa de aquisição de alimentos que vai beneficiar entidades socioassistenciais no Estado as informações quem traz para a gente é o repórter Gustavo D'Angelo Cerca de 3 milhões e 800 mil reais vão ser investidos na agricultura familiar paulista para cumprir os 46 contratos firmados na modalidade de compra com doação simultânea que prevê o fornecimento de mais de 1.600 toneladas de alimentos que serão doados a entidades socioassistenciais no Estado assinados em dezembro do ano passado os projetos serão executados ao longo de 2019 garantindo renda a 579 famílias de agricultores localizados em diversos municípios de São Paulo parte do valor pago cerca de 308 mil reais será direcionado para a produção e entrega de mais de 100 mil quilos de produtos orgânicos os alimentos produzidos também vão beneficiar diretamente mais de 200 mil pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional uma vez que nessa modalidade do programa os agricultores agem como fornecedores e devem transportar os itens até as instituições cadastradas operacionalizado pela Conab o programa tem como objetivo apoiar a comercialização de produtos alimentícios de diversos segmentos da agricultura familiar no Brasil incluindo povos e comunidades tradicionais ao mesmo tempo em que destina os alimentos as instituições da rede sócio-assistencial no próprio estado onde foram produzidos Gustavo D'Ângelo para o SBA E agora é hora da gente fazer novamente um contato com a equipe da Ricardo Nicolau Leilões direto de Sinop no Mato Grosso para saber de mais detalhes sobre os preparativos do Integra Nortão outros eventos também que já estão por vir nos próximos dias Arnaldo muito bom dia mais uma vez bem-vindo por aqui Bom dia novamente Juliana bom dia aos amigos de casa pois é a gente acabou de ter uma matéria interessante aqui com o Pacheco uma entrevista ao vivo aqui falando da soja da colheita da soja do plantio do milho e é isso que a gente quer nessa integração integração lavoura pecuária integração das pessoas integração das regiões por isso o nosso leilão chama Integra Nortão um nome muito sugestivo e um leilão Juliana que nos deixa muito honrado muito felizes um leilão que já vai se consagrando com mais de 6.500 animais entre recinto e filmados então assim todo mundo aqui na Ricardo Nicolau toda a equipe se desdobrando muito para que a gente possa ter o melhor evento possível possa receber os nossos vendedores e os nossos compradores no recinto da Cri Norte da melhor forma possível que a gente possa comercializar esses animais da melhor forma possível também atendendo as expectativas dos nossos vendedores e também dos nossos compradores então assim um leilão que nos deixa realmente muito honrado com essa quantidade e com a qualidade dos animais como eu vou mostrar agora no lote W10 pode colocar o W10 na tela para mim a gente vai ver aquilo que a gente vem comentando durante a semana aqui animais de quantidade e de muita qualidade né lote W10 é isso já pode trazer para a gente lá o pessoal já vai já vai colocando na tela o W10 vem de um companheiro nosso que está quase todos os dias junto com a gente o Zé Gubert Zé Gubert caprichoso uma barbaridade tem 100 animais machos do Zé Gubert tem 100 fêmeas também lá e o que você vê nessa bezerrada é aquela bezerrada comprida volumosa bezerrada do couro solto cupinzuda Nelore Zé Gubert realmente muito caprichoso está de parabéns um gadão aí está sem bezerros uma carreta lacrada de bezerro de muita qualidade né então vamos ao lote P20 vamos ao P20 vamos lá o nosso companheiro Rubens Pacola agora esse é o Rubens em Fazenda Santa Lúcia o P20 são 150 animais agora são 150 animais no lote P20 animais de 200 quilos de peso médio 200 quilos de peso médio pode trazer é o G20 viu traz pra mim o G20 fazendo um favor é excusas lá SBA é o Arnaldo acho que pediu o lote errado aqui é o G20 isso vamos lá por conta de Rubens Pacola esse é o Rubens um gadão né Fazenda Santa Lúcia é caprichoso pioneiro e eu falo e o lote G20 está na região de Itabaporã e a região de Itabaporã nós temos mais de mil animais ali em Itabaporã Juara Vale do Arinos é uma região de gado de muita qualidade e tem um volume expressivo então os amigos que estão na região mais de Bras Norte de Campo Novo de Sapezal Tangará da Serra né tem uma saída mais fácil ali nessa região do Vale do Arinos ali é claro que também serve aqui para a região de Sorriso para a região de Lucas aqui para Sinop está tudo muito concentrado nesse médio norte do estado de Mato Grosso aqui vamos ao P07 vamos ao P07 agora o P07 já está aqui em Nova Canaã do Norte aqui mais no médio norte aqui Nova Canaã do Norte um lotaço também um gadão olha que bezerrada grossa né está de parabéns o Beto Junqueiro o Vitor o Laticínio e os primos lá realmente um gado excepcional isso é o que a gente busca no Nelore essa carcaça mais moderna mais perto do chão mais volumosa com mais carne no posterior então assim um gado muito raçudo um gado que vai ter realmente uma conversão diferente um gado extraordinário vamos passar para a categoria de garrotes agora vamos ao P20 é o G25 traz o G25 para mim G25 seu Valdemar Isoton aí boiada mais zerada agora né nós já estamos lá no seu Valdemar Isoton agora uma boiada mais zerada agora tá aí boiadona na tela boiadona aí já mais pesada né e seu Valdemar hein que gadão abraço seu Valdemar ao Tiago também ali na região de Tabaporã um gadão por conta do seu Valdemar Isoton vamos mostrar mais um lote então vamos ao G24 agora Carlos Gomes lote pesado 433 quilos lote G24 essa boiada é boa hein meu Deus do céu o que que é isso seu Carlos Gomes bom dia lá o pessoal de seu Carlos Gomes Tabaporã toda a região que gadão filmadas lá na terra roxa de Tabaporã tá aí ó falou da terra roxa já apareceu ali né é bonito demais e essa sujeira nos animais é sinal de chuva isso é maquiagem em boi isso não é sujeira isso em boi representa maquiagem né como é bonito de ver realmente a chuva forte e a produtividade dessa nossa região pra fechar meus amigos traz as imagens pra gente lá da fazenda Pedra Negra coloca na tela pra gente fechar nossa participação aqui as imagens da fazenda Pedra Negra tá aí ó nessa fazenda nós temos 540 garrotes de 350 quilos de média um gadão tá aí algumas imagens que foram feitas lá pelo capricho da fazenda você já imagina o capricho do gado um abraço um abraço João Fabrício um gado realmente excepcional 540 garrote ela é praticamente toda crioula né o que não é crioula é oriundo lá do nosso companheiro Augusto Gaona de colíder que também tem um trabalho excepcional então assim ó 540 garrotes numa pegada só e eu comentava com o meu amigo Camilo Nicolau aqui durante a semana às vezes um amigo de casa tem que sair pra comprar dois mil boi ele vai gastar 30, 40 dias batendo porteira nas fazendas aqui ele compra dois mil boi numa tarde sentado na frente da televisão e toda ela marcada pesada identificada pela equipe Ricardo Nicolau Leilões então olha só o conforto a comodidade a facilidade que você tem pra investir com a gente bom Juliana Adriano acho que é isso daqui a pouco na agenda a gente fala um pouco mais mas tá aí lembrando aos amigos que é agora no próximo domingo depois de amanhã às 13 horas e 30 minutos no horário de Brasília o grande evento Integra Nortão com mais de 6.500 animais daqui a pouco a gente volta um abraço um abraço pra você também e a toda a equipe da Ricardo Nicolau Leilões até a próxima participação Bom, deixamos o corte agora a gente abre espaço aqui no programa pra falar sobre o leite nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Ronan Salgueira ele que é diretor da Abra Leite é também produtor abriu gentilmente um espaço na sua agenda pra bater um papo com o Bom Dia Produtor nesta sexta-feira obrigado pela sua participação Ronan seja muito bem-vindo Bom dia eu que agradeço novamente estar aqui falando sobre leite o Ronan teve com a gente a questão de um mês um mês e pouquinho atrás e falou aqui de algumas ações que foram viabilizadas pelo setor leiteiro aqui quando da presença da ministra Tereza Cristina aqui e o setor do leite está movimentado cai tarifa anti-dump volta tarifa anti-dump existe a possibilidade da queda do IPI nos insumos e também nos equipamentos voltados para a produção vive um bom momento o setor leiteiro o Ronan? Bom, o setor leiteiro na verdade é aquela história fale mal ao bem mas fale de mim isso é que é o importante nós estamos um pouco em evidência e isso é fundamental até para que todos principalmente a população conheça como é a dificuldade de se produzir leite e realmente valorize o produto leite eu acho que essa movimentação está sendo muito importante para a valorização apesar que isso ainda não está sendo revertido nos benefícios que a gente precisa ainda não é concreto não não exatamente a questão do IPI exatamente também eu agradeço muito o Álvaro Dias eu acho que é uma pessoa que realmente está colocando leite em evidência até no texto desse documento que ele fez se não me engano é a PL 575 que traz sobre a exoneração do IPI isso já acontece em várias cadeias produtivas então é uma demanda que foi passada para a ministra aqui no sindicato rural quando tivemos reunião e é muito importante para a cadeia produtiva do leite mas ainda está em aprovação então a gente sempre com otimismo e buscando esse apoio e apoio de outros líderes para que isso realmente aconteça é fundamental essa questão de desoneração da cadeia produtiva do leite em se confirmando essa queda do IPI que tipo de benefício que isso vai trazer isso é mais voltado o produtor vai sentir os benefícios mais na questão dos insumos ou dos equipamentos então isso até pelo APL o Ministério de Agricultura que vai exatamente falar e fazer uma lista desses produtos mas a gente espera que coloque muitos produtos porque realmente a tecnologia a gente precisa uma teteira é um produto caro uma ordemadeira mecânica um resfriador isso tudo precisa diminuir o valor então se a gente puder não só em insumos e também em equipamentos e implementos como está escrito o Álvaro Dias deixou bem claro eu acho que é importante o que o Álvaro Dias colocou nesse documento é que ele fez que o leite realmente é um produto fundamental para a produção no Brasil e colocando como um produto essencial na cadeia produtiva do Brasil então isso traz esse benefício Rola como é que o setor está vendo essa queda de braço em relação a essa questão das tarifas anti-dump as tarifas caíram depois voltou a gente sabe que o presidente precisa do apoio de muitos parlamentares que estão ligados ao setor do agro talvez o grande temor seja voltou a tarifa em virtude de conseguir o apoio necessário para votar a reforma da previdência o setor tem medo de que essa tarifa depois passando esse processo essa aprovação ou não acredito que vai ser aprovada pode vir e voltar ser sinônimo de dor de cabeça para o setor então na verdade hoje ainda a gente não tem nada concreto a taxa está sendo cobrada devido a uma liminar na justiça o poder privado os sindicatos rurais entraram contra e hoje ainda está pela liminar então a gente não tem nada de concreto com o anti-dump então isso nos preocupa bastante a gente tem que se preocupar eu acho que o principal sobre o déficit da balança comercial isso é que o Paulo Guedes tem que se preocupar não é na taxa de dumps ele vê exatamente num todo que é o déficit a gente desde 2010 só tivemos dois anos que nós não tivemos déficit então assim a gente importa 400 milhões de dólares e isso vindo apenas dos nossos vizinhos aqui que a gente importa 84% do leite dos nossos vizinhos aqui então 400 milhões de dólares pensa o quanto que a gente teria que na hora que a Europa colocar o leite aqui quanto é que vai ser gasto em vez de colocar isso no mercado interno então acho que o principal quando a gente falar em taxa anti-dump é a gente olhar o déficit da balança comercial e principalmente comparando com outros produtos como soja carne frango porco milho que é exportado e não tem esse déficit então acho que assim o leite precisa entrar nessa categoria para exportação e para que veja ele como um todo não simplesmente algumas partes da cadeia quando se caíram as tarifas rapidamente o setor se mobilizou e como você disse ainda por força de liminares voltou-se a cobrar a tarifa isso de uma certa forma demonstra a importância e a força desse setor né Rona exatamente acho que a Bralete principalmente o presidente Geraldo Borges está fazendo um belíssimo trabalho eu acho que isso tudo também vem muito dessa união dos produtores né eu acho que a união é fundamental por isso que eu trabalho no sindicato rural na associação do Girolando no Concedente são todas uniões é a união de produtores né e juntamente com a indústria então essa força que vai fazer a gente trabalhar e mostrar mas ainda está muito longe do que do que a gente precisa realmente né mas eu que trabalho desde criança na cadeia produtiva do leite eu vim da né da meu pai que trouxe tudo isso então a gente vê que exatamente o leite hoje já está mais em evidência né mas a gente precisa de mais representatividade principalmente as lideranças o poder público olhando pra gente bom parece que principalmente por parte da ministra Tereza Cristina vocês estão encontrando esse respaldo que vocês precisam esse é um grande diferencial já tive contato com outros ministros com a Cátia com o Antônio até ele era produtor de leite trabalha com geleteiro a gente tinha uma esperança também e a Tereza também a Tereza tem no DNA dela ela tem o leite ela implantou no Mato Grosso do Sul já um projeto grande que é o leite forte então ela tem uma preocupação muito grande e conhece isso que é o fundamental a Tereza conhece a cadeia produtiva do leite então esse faz o diferencial da gente hoje estar um pouco mais em evidência Rona o pessoal lá do Rio Grande do Sul se mobilizou e vai pedir um tempo maior para o Ministério da Agricultura para se adaptar as novas instruções normativas que tem vindo por aí que diz respeito tanto a questão do armazenamento como a comercialização do leite como é que essa questão está sendo vista aqui no Estado olha como é que eu posso dizer é uma questão que se prorroga muito na verdade prorrogar a Iene já vem é um corriqueiro então assim isso tudo principal que eu acredito na minha opinião e eu acho que seria mais certo é porque a indústria não paga por qualidade a gente nunca vai ter essa qualidade se a indústria não pagar por ela então a gente acaba vindo prorrogando no motivo o produtor investe em qualidade exato mas para isso precisa receber hoje nem o que o produto consegue pagar o custo de produção devido ao preço do leite como é que vai cobrar a qualidade desse setor e a indústria é fundamental nisso o governo precisa cobrar da indústria que seja eu não a gente no nosso projeto que a gente discute isso tudo tem que estar amarrado então uma indústria para precisar de um desconto de um benefício precisa ter fazer algumas outras coisas uma dela pagar por qualidade isso é um trabalho que a Braleito também vem fazendo pedindo para que a gente tenha uma lei que obrigue um contrato um contrato que já fale os valores baseado em alguma tabela e pagar por qualidade isso é que vai trazer realmente senão a gente vai ficar postegando postegando e quando a gente fala com exportação importação a gente precisa melhorar a qualidade estamos discutindo também o leite A2A2 que é um novo perfil de produto que já está sendo vendido no mundo inteiro então a gente precisa evoluir nessa parte mas também precisamos da cadeia inteira ajudando eu acho que o pagamento por qualidade é fundamental nessa questão legal para a gente encerrar Rona antes da gente entrar no ar aqui você me comentava que tem novidades para o setor já na expo grande desse ano principalmente voltado aqui para Mato Grosso do Sul que é descentralizar as ações da Mega Leite vai ter Mega Leite na expo grande esse ano? exatamente esse ano vai ser uma expo grande diferenciada vamos estar comemorando dentro do parque da Acre Sul também e a Mega Leite indo para o Brasil inteiro até estamos tendo a primeira etapa agora em Uberaba até dar o parabéns para o meu amigo Denilson também que fez a grande campeã então representante do Mato Grosso do Sul indo para Uberaba e fazendo um bom trabalho então no Mato Grosso do Sul também temos excelentes animais animais de genética que não perde para nenhum animal do Brasil inteiro principalmente de Minas então teremos aqui também o centro que é Goiás Mato Grosso teremos todos esses animais aqui e principalmente novas raças e muitas raças estamos tentando trazer mais animal gérse cinde gire leiteiro girolando então é para fazer uma festa bem boa na Expo Grande convidar todo mundo para ir lá participar uma pista de julgamento realmente com muitos animais e muita qualidade em pista legal para a gente encerrar aproveitando que nós estamos aí ao vivo para todo o Brasil qual o recado que você gostaria de deixar para o amigo que pratica atividade leiteira olha grande produtor da pecuária leiteira a gente convive com as alegrias e tristezas da produção do leite mas eu acho que mais do que tudo a gente precisa de reconhecimento e de respeito e vamos trabalhar para que todos vejam essa mensagem valeu Ronan obrigado por ter aberto o espaço na sua agenda e ter atendido o convite do Bom Dia Produtor eu que agradeço estou à disposição tenho muito falar sobre leite podemos colocar em pauta cada demanda que a gente tem muita demanda para a gente conversar o espaço está aberto para que você volte quantas vezes for possível um ótimo final de semana para você obrigado igualmente abraço a todos só lembrando que essas entrevistas que a gente faz aqui com vários setores do agronegócio estão sempre disponíveis logo depois que a gente termina o nosso bate-papo aqui também no nosso portal lá na internet então é só você acessar www.sba1.com volto no estúdio agora com a Juliana a Ju é com você Pois é Adriana a gente continua aqui de olho nas feiras que estão movimentando muito o agronegócio brasileiro nos últimos dias e termina hoje em Campo Grande Mato Grosso do Sul a DINAPEC 2019 a feira está acontecendo aqui na sede da Embraa apagado de corte e tem como tema soluções para o agro sustentável quem está acompanhando todo esse evento desde o início é a repórter Kayle Rodrigues que vai trazer agora detalhes e informações do que já está sendo preparado também para finalizar a feira em grande estilo Kayle, bom dia para você bem-vinda por aqui Oi Ju, bom dia a você bom dia a todos que acompanham Bom Dia Produtor é isso mesmo hoje é o último dia de feira mas tem muita coisa para acontecer ainda viu Ju tem roteiros tem também atividades nas tendas também muita informação é claro agora estou com a pesquisadora da Embrapa Pantanal Juliana Correia que vai explicar sobre a situação do sêmen refrigerado para a gente entender um pouco mais dessa questão que o produtor tem utilizado e está sendo demonstrado na tenda que a Embrapa Pantanal está aqui na Dinapec também bom dia doutora Juliana qual que é a diferença do sêmen refrigerado para o convencional Bom dia Kayle bom dia produtores bom dia a todos então quando a gente fala do sêmen refrigerado em relação ao convencional é que a gente utiliza ele a 5 graus e por um determinado período então os primeiros estudos comparando o sêmen o mesmo touro o mesmo ejaculado o sêmen congelado e o sêmen refrigerado nós tivemos um aumento de 10% de prenhês e isso é muito significativo e é por isso que nós estamos nessa linha de pesquisa porque hoje por causa da IATF que você tem aquela programação da vaca então eu faço o protocolo na vaca eu sei quando eu vou inseminar somente por causa da IATF a gente voltou com essa linha do sêmen refrigerado então se eu sei a data de eu inseminar eu posso coletar um dia antes por exemplo e inseminar o que a gente chama atenção é a qualidade desse touro nós indicamos sempre que seja um touro geneticamente avaliado um touro selecionado exatamente para que a gente tenha um aumento de produção e de produtividade as pesquisas então tem demonstrado que o sêmen refrigerado é uma boa opção isso com aumento significativo de prenhês aí o que nós temos feito então nós utilizamos primeiro comparando congelado e refrigerado somente com 24 horas então coletava no D9 por exemplo de um protocolo de 10 dias então no D9 fazia coleta e no D10 inseminava então com 24 horas a gente utilizou esse sêmen até quando a gente pode utilizar esse sêmen isso é o que todo produtor pergunta e é o que nós também gostaríamos de saber então as pesquisas do ano passado que a gente apresentou na DINAPEC que foi comparando 24 e 48 horas e esse ano a gente está testando até 72 horas nós vimos que com 48 horas manteve a taxa de prenhês igual 24 horas e isso já é um avanço porque eu estou aumentando a longevidade desse sêmen então eu posso coletar o que a gente tem mostrado aqui por exemplo na DINAPEC nós coletamos na terça-feira então ontem já foi anteontem foi 24 horas ontem 48 e hoje 72 horas nós estamos demonstrando a motilidade e o vigor desse sêmen ou seja ele tem uma durabilidade maior tem com 48 horas nós já comprovamos com 72 horas ainda não sabemos é esperada uma queda de prenhês mas o que a gente espera é que essa queda de prenhês seja igual por exemplo ao congelado que se for igual ao congelado com 72 horas isso é muito muito bom para o produtor na prática o produtor tem utilizado ele tem buscado por a tecnologia tem como uma tecnologia eu falo o seguinte nenhuma tecnologia é para todo mundo a gente sempre vai ter um problema a IATF não é para todo mundo a FIV não é para todo mundo e o sêmen refrigerado também porque se eu não tiver um touro muito bom ele não seria o indicado já que eu uso o IATF com o objetivo também de aumentar o ganho genético não só a prenhês como o ganho genético então se eu não tiver um touro adequado não seria indicado se eu não tiver uma logística para isso porque eu posso pedir uma prestadora de serviço numa central que faça uma PS que é uma prestação de serviço então eu ponho o meu touro na central e ele manda para a gente na minha fazenda mas se eu não tiver essa logística não tem como mas quando a gente fala de logística é um lugar mais complicado para se trabalhar o Pantanal e esses experimentos estão sendo rodados lá mas são produtores que investem na compra de touros melhoradores e que por isso eles estão difundindo esse material genético então tem valido muito a pena produtores mesmo que trabalham como genética agora eu vou pedir para a nossa equipe mostrar porque a doutora Ju trouxe aqui o sêmen refrigerado para mostrar na prática como que funciona né doutora isso porque como a gente tem falado muito do sêmen refrigerado e é uma nova biotécnica um cuidado que a gente tem que ter como ele não descongela a gente vai mostrar aqui rapidinho é que você tem que tirar o sêmen daqui seria com uma pinça né a gente está mostrando aqui e colocar nessa caixinha nessa caixinha tem que ter os gelos porque essa caixinha vai ficar de 5 a 15 graus então sempre fechadinha e nunca a palheta de sêmen em contato com o gelo isso é um detalhe mas que faz toda a diferença porque se a gente tiver um problema com a qualidade do sêmen pode não ser devido ao processo de refrigeração mas de manipulação do sêmen eu não descongelo o sêmen então eu ponho nessa caixinha seria o meu descongelador e vou tirando as doses aqui eu posso passar dessa pra cá de 10 em 10 doses e montar o aplicador e inseminar é isso é esse cuidado que a gente tem que ter por causa da temperatura se eu ficar abrindo e fechando essa caixa de refrigeração muito tempo vai comprometer a qualidade do sêmen por isso que a gente passa pra cá no momento da da inseminação é o cuidado com o manuseio né doutora que faz toda a diferença às vezes o produtor investe tanto em tecnologia e aí numa coisa básica dessa ele perde todo o tempo faz todo o trabalho ao inverso e queima a biotécnica ele vai falar que ela não funciona mas não foi devido a a biotécnica mas a manipulação incorreta desse sêmen e aí vocês estão aqui na Dina Peg né doutora e os produtores os visitantes que comparecerem na tenda da Embrapa Pantanal vai ter todas essas informações e aí aquela dúvida que talvez o produtor tem pode ficar à disposição que os pesquisadores estão lá para responder estaremos lá e com essa demonstração e depois avaliando o sêmen no microscópio se alguém duvidar que está bom a gente dá uma olhadinha o que a gente quer comprovar é que aquele sêmen que a gente vê móvel ele gera prenhês essas tecnologias são importantes né doutora haja visto que hoje o produtor ele investe tecnologia no campo para sua pecuária se desenvolver sempre aumentar a produtividade é o que todo produtor deseja né e sempre custo-benefício então se isso agregar valor essa é uma biotécnica que ela vem muito para agregar valor para quem faz seleção genética principalmente de tourinhos jovens então se a gente faz uma seleção genômica você identificou aquele tourinho bem cedo você por momento de maturidade sexual às vezes você não congela o sêmen desse animal você tem que esperar mais um pouquinho mas você pode usar um sêmen refrigerado e já ter prenhês desse animal que tem uma DEP genômica então isso é um progresso genético grande para o produtor e aí o produtor sempre analisar o seu sistema não tem que ir pelo que o vizinho está fazendo ele tem que analisar conhecer o seu sistema ver se vale a pena isso não tem uma fórmula a receita do bolo de fubá não é a mesma não funciona cada bolo de fubá é de um jeito ok então muito obrigada doutora pelas suas informações Ju, conversei com a Juliana Correia que é pesquisadora da Embrapa Pantanal está participando da DINAPEC também essa 14ª edição da Dinâmica Agropecuária realizada aqui na Embrapa Gado de Corte Campo Grande Mato Grosso do Sul daqui a pouco eu volto com outras informações direto aqui da Embrapa tá certo obrigada Kyle um abraço para você até daqui a pouco então com outros detalhes mais informações sobre a DINAPEC 2019 E da DINAPEC a gente vai agora ao vivo até Goiás hoje a partir das duas e meia da tarde a Matsuda promove em Goianira lá em Goiás uma mostra tecnológica em comemoração de 70 anos da empresa quem já está lá na fábrica da Matsuda e vai acompanhar esse grande evento é o João Kennedy bom dia João seja bem-vindo ao Bom Dia Produtor um grande abraço para a Matsuda aí comemorando essa importante data o que está preparado para esse dia tão importante por aí Um bom dia a você Adriano bom dia a todos que nos acompanham pelo SBA o Sistema Brasileiro do Agronegócio agora canal do Boi olha com certeza Adriano um grande momento para a Matsuda um grande momento para a região aqui para o estado de Goiás a exemplo do que nós já fizemos em outros estados no ano passado por exemplo passando por Vitória da Conquista na Bahia passando por Imperatriz no Maranhão passando também lá na Matriz em Alves Machado no estado de São Paulo também estivemos fazendo uma visita em Cuiabá no Mato Grosso comemorando os 70 anos e colocando a mostra tecnológica Matsuda 70 anos para quem de fato quer ter essa condição de saber o que a Matsuda produz para lançar mão das tecnologias e fazer a diferença extremamente importante e nós estamos aqui numa fábrica jovem como eu digo das demais apenas 6 indo para 7 anos foi inaugurado em 2012 começou com uma produção muito pequena perto do que já produz hoje hoje está produzindo na casa de 6 toneladas sabe o que é isso? é muita produção 6 toneladas por mês 6 toneladas por mês de suplementos minerais para dar conta da demanda que é muito grande e está aumentando e essa fábrica ela fica muito próxima com as outras também para dar logística importante rapidez rapidez ganha dinheiro rápido não é mesmo? perto da BR à frente da BR 070 muito conhecida como a rodovia dos bois por que rodovia dos bois? porque liga aqui Goiânia a Alto Araguaia famoso Araguaia não é mesmo? e é claro que essa logística dá toda uma condição de entrega de produto rapidez o dinheiro no bolso no banco onde puder guardar enfim e o momento hoje dia 22 a partir das 14 horas é a realização dessa mostra tecnológica Matsuda 70 anos já estamos em movimento total desde a segunda-feira com um encontro técnico com os representantes enfim reciclando informação tá ok? e hoje a partir das 14h30 mais ou menos 14h 14h30 nós estaremos recebendo aqueles convidados quem estiver passando aqui pela BR-070 para ver de perto tudo o que vai acontecer mas quem vai falar para a gente está aqui ao meu lado o Davi Aliano o Davi Aliano ele é o nosso diretor Matsuda Goiás e já está conosco já há cerca de duas décadas já passando já com certeza eu só estou com 12 anos para 13 anos você já tem aí um bom tempo de casa praticamente é o pai da criança aqui vamos dizer assim acompanhou a abertura lançamento inauguração enfim de muitas coisas como é que é viver um momento como esse o que nós estamos preparando de fato para quem visitar a nossa unidade aqui em Goiás em Goianira bom dia para você bom dia João bom dia a todos João é um momento especial para a gente que trabalha na Matsuda como você falou já estou indo para 22 anos de casa mas cada ano esse é o quarto ano que a gente faz aqui cada ano a gente procura fazer algo diferente para receber nossos clientes nossos amigos parceiros fornecedores como estivesse recebendo em casa simples mas com muito carinho né essa unidade como você falou é uma planta de 36 hectares uma produção aí mensal em um turno de 6 milhões de quilos né quando a gente produz na época de mais de seca ela passa para 12 então um crescimento muito grande muito rápido no estado de Goiás queria agradecer ao produtor goiano por confiar no nosso trabalho bom João hoje é um dia especial para nós que trabalham na Matsuda porque a gente vai receber nossos amigos produtores e clientes aqui hoje temos um momento especial nossos representantes estão trabalhando há 3 dias treinando com todo nosso departamento técnico com todos nossos diretores técnicos lá no hotel e hoje vai vir todo mundo aqui mais nossos clientes fornecedores participando dessa mostra de 70 anos em Matsuda rumo ao século 22 né hoje a gente tem toda uma promulgação de palestras os 3 campos estão praticamente prontos né o lançamento aí da Gold Star mais as nossas variedades que são variedades desenvolvidas para a Matsuda um trabalho muito especial lançar uma variedade dessa gasta 12, 15 anos para ser desenvolvida um trabalho muito bonito do departamento técnico nosso vai ter o lançamento da Show Junior né que é a nossa plantadeira que fica na frente do trator e vamos ter lá no módulo 3 novos produtos da Matsuda e o programa do celular de leite e corte também na tenda principal após esses módulos que nossos clientes vão participar de todos três palestras muito boas primeiro do parceiro Boa Vista que vai falar de qualidade de carne né depois do pessoal da Nelore né Nelore Brasil a gente quer agradecer o pessoal da Nelore Brasil André Locatelli vai estar aqui e a última palestra com mestres churrasqueiros da Bife Beer e Júlia Carvalho um momento especial muito bonito e também vamos ter o lançamento do livro Jorge Matsuda escrito pelo Fernando Carvalho e que vai ser em prol 100% em prol do hospital do câncer de Goiás que está sendo construído na cidade de Inhumas uma coisa muito bonita a gente se sente honrado de participar desse projeto maravilha Davi obrigado pelo seu empenho pela sua dedicação pelo seu trabalho nós vamos encerrar nossa participação aqui no canal do Boi eu sei que você tem muito trabalho para fazer parabéns para você para toda a sua equipe mais tarde eu te chamo porque nós vamos ter muito mais entradas aqui para mostrar esse grande momento que é a mostra tecnológica Matsuda 70 anos aqui em Goianira Goiás ok muito obrigado obrigado pelo presente vocês canal do Boi essa parceria Matsuda o canal do Boi é essencial para o desenvolvimento da Matsuda e do campo brasileiro bom você que nos acompanha obrigado pela audiência obrigado pela preferência também está aqui um braço direito da nossa diretoria presidência enfim do grupo Matsuda que na verdade o grupo Matsuda é Matsuda família Samy e também a família Serize e faço o convite hoje a partir das 14 horas mais ou menos aqui na BR 070 saindo aqui de Goiânia para o Alto Araguaia a Matsuda com a sua unidade de braços abertos para receber você para essa grande mostra tecnológica muitos acontecimentos vale a pena você ver e investir isso é muito importante também também quero aproveitar pessoal Adriano nós estaremos no canal do Boi a partir das 9h30 até as 10h30 depois as 11h45 e outros horários virão também através do canal do Agrocanal e a nossa abertura oficial do evento tá Adriano nós estaremos aqui direto de Goiânia aqui no estado de Goiás a partir das 14h 14h30 para todo o Brasil para o mundo porque tem quem tem aí um site consegue acessar as parabólicas também são cerca de 25 30 milhões de parabólicas obrigado um abraço bom trabalho Adriano para você grande abraço João bom trabalho para vocês também mais uma vez parabéns por mais essa importante data da Matsuda uma ótima sexta-feira bom por aqui é hora de intervalo comercial hora também de reforçar sua participação com a gente aqui no Bom Dia a Ju já me buzinou na orelha aqui agora há pouquinho que tem gente nova que está participando aqui né quando eu digo novo é porque tem muita gente que participa esquece de colocar o nome mas esse amigo nosso participou depois voltou mandou o nome daqui a pouco a gente manda um abraço especial e você que não participou dá tempo ainda 6799863001 e logo depois no próximo bloco a gente vai voltar a ter a sede da Embrapa pagada de corte aqui em Campo Grande para você se manter atualizado sobre o que é destaque na DINAPEC 2019 a feira que tem como tema este ano soluções para o agro sustentável fica por aí agora são 9 horas e 16 minutos eu volto já 9 horas e 18 minutos bom dia produtor já está de volta e sem perca de tempo a gente vai direto até São Paulo conversar com o jornalista Walter Pulga Jr o governo federal remanejou mais de 790 milhões do plano safra 2018 e 2019 para investimentos é sobre esse assunto que a gente vai bater um papo com o Pulga agora Pulga muito bom dia qual é a linha de crédito que foi beneficiada com essa mudança olha Adriano a Mother Frota vai receber desses 791 milhões que foram remanejados do plano safra 470 milhões ou seja o Mother Frota vai receber a maior parte maior aporte desse remanejamento o Ministério da Agricultura anunciou já ontem no final da tarde que remaneja verbas do plano safra de modo a oferecer mais 791 milhões para operações de investimento aos produtores a medida aliás foi autorizada pelo BNDES e é destaque na edição do Jornal Valor Econômico de hoje o Mother Frota que é a linha destinada à aquisição de máquinas agrícolas e cuja demanda se mostra particularmente mais aquecida receberá boa parte desse remanejamento de verba 470 milhões de reais dos quais 390 milhões com juros de 7,5% ao ano e 80 milhões a taxas mais altas de 9,5% ao ano agora o programa ABC que incentiva a agricultura de baixo carbono vai receber mais 95 milhões e o PCA que é voltado à construção e ampliação de armazéns o programa de aumento dos armazéns de capacitação para armazenagem terá 76 milhões a mais o PRODECOP que beneficia cooperativas contará com 43 milhões agora o MODERAGRO o PRONAMP que é o programa para médio produtor o MODERINFRA e o INOVAGRO dividirão o valor restante de acordo com informações do ministério os juros dessas linhas variam de 5,25% até 7% e o prazo de carência médio é de 3 anos bom a medida de certa maneira concede fôlego né Adriano ao crédito de investimento principalmente para o MODERFROTA uma expectativa de contratação de máquinas é muito alta este ano é o que lembrava o Wilson Weiser diretor do Departamento de Financiamento e Informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura segundo ele nas próximas feiras agropecuárias que intensificam as rendas de máquinas e implementos agrícolas o volume de pedidos de financiamento deve aumentar apesar de bem recebida essa notícia pelo segmento de máquinas agrícolas algumas fontes comentaram com o jornalista Fernando Lopes do Valor Econômico que nos cálculos dos fabricantes seria necessário 3 bilhões de reais para atender as demandas por máquinas agrícolas mas o governo só liberou um remanejamento de 470 milhões ou seja a notícia foi bem recebida mas não atendeu o pleito da indústria de máquinas agrícolas Adriano eu acho que o horário já nos permite vamos aproveitar a sua participação já saber como é que se comporta o mercado nesse fechamento de semana em relação a bolsa em relação também ao dólar olha o dólar ontem fechou no maior nível em quase um mês Adriano superando 3 reais e 76 centavos o dólar comercial fechou em alta de 0,78% a 3 reais e 76 centavos mais 23 mas não foi o número mais alto do dia não o dólar chegou a ultrapassar 3 reais e 77 centavos no valor mais alto do dia ontem durante a negociação foi o maior nível de fechamento a 3,76% das últimas três semanas desde 28 de janeiro nós não vimos este valor na faixa de 3,76% bom com o salto na cotação de ontem o real foi uma das divisas globais que mais perderam terreno frente ao dólar e já que você falou do dólar nós temos já aberto as negociações com o dólar olha vem em leve baixa viu Adriano 3,75% mais 76% abaixo de 3,76% já na faixa de 3,75% mas a queda é leve de 0,09% mas o dólar já abriu negociações em leve queda agora são os primeiros negócios nesta manhã durante a programação você terá mais detalhes agora eu gostaria de lembrar que no mercado de ações o que nós tivemos foram as bolsas da Ásia fechando a semana em tom positivo quer dizer na semana o índice Xangai Composto ganhou mais de 4,5% nós tivemos também na Ásia na China a bolsa de Shenzhen com alta na semana de 6,32% ou seja referência no ano no ano Shenzhen subiu 6,32% ou seja no que diz respeito a alta nós temos tanto no ano como na semana passada uma forte alta em ações da China em Seul o índice COSP fechou nas máximas de 4 meses e meio acumulou um ganho de mais de 1,5% na semana o índice Bovespa teve leve alta ontem nosso índice Bovespa referência para o mercado acionário subiu 0,40% mas não chegou aos 97 mil pontos ainda se mantém aí na faixa de 96.900 pontos é esperar a movimentação na próxima semana porque o mercado olha para as discussões em torno da reforma da Previdência com muito cuidado e sem uma expectativa tão boa como a que tinha no início do ano é com você Adriano ok obrigado Puga pelas suas informações uma ótima sexta-feira um excelente final de semana para você até segunda-feira lembrando que o Puga volta ao longo da nossa programação hoje daqui a pouco ele vai estar no Agricultura BR mantendo você atualizado de como o dólar se comporta também dessas oscilações da Bolsa tudo isso você acompanha ao longo do dia aqui sempre ao vivo dentro da programação do sistema brasileiro do agronegócio e o intervalo comercial por aqui deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando com a gente mandar um abraço para o Antônio Ramos Covise lá de Santa Albertina interior do estado de São Paulo também está com a gente a Renata lá de Maringá o Alexandre de Londrina no Paraná o seu Everaldo está acompanhando a gente lá na Bahia ele não descolhe o município que ele está só disse que é na Bahia de toda forma vale a participação muito obrigado pelo carinho pela audiência de todos vocês fica por aí daqui a pouco a gente volta com mais informações encerrando essa edição do Bom Dia Produtor volto já são 9 horas e 26 minutos reta final do Bom Dia Produtor de hoje mas ainda dá tempo para a gente restabelecer o link com a Kayle Rodrigues que fala ao vivo lá da Dinapec 2019 e tem as últimas informações sobre a feira né Jorana pois é a gente pode ir embora sem conversar com a Kayle antes Kayle é com você Olá a todos bom dia novamente é isso mesmo agora eu estou com o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste Gessi Secum que vai falar sobre a implantação do consórcio utilizando milho o sistema é vantajoso já está comprovado bom dia pesquisador há quanto tempo que já está sendo utilizado essa tecnologia bom dia bom dia a todos o consórcio de milho com braquiária principalmente na safrinha já está com estudos de 14 anos ou seja ele já está adulto agricultores já estão fazendo cada um da sua maneira aquela velha frase quem quer acha um jeito e faz quem não quer acha uma desculpa isso tudo porque o consórcio de milho com braquiária principalmente esse feito na safrinha depois da colheita da soja ele aproveita essas chuvas que tem ainda em fevereiro março, abril, maio até na colheita do milho junho e a braquiária é estabelecida depois desse período de julho, agosto, setembro até outubro quando volta a ser semeada a soja que ficaria o solo descoberto a braquiária continua crescendo porque as raízes estão lá no solo onde tem água então os agricultores percebem esse benefício principalmente na colheita da soja depois desse consórcio porque o solo armazenou mais água e a soja deu mais produtividade agora importante que desses 14 anos assim como os agricultores evoluíram perceberam esses resultados a Embrapa também se dedicou às pesquisas e hoje a gente tem ajustes que precisam ser feitos para que mais pessoas mais agricultores tomem conhecimento dessas informações e façam o consórcio para não perder produtividade do milho ou seja ajustar a população de plantas de braquiária a um método que ele vai implantar essa braquiária no meio do milho porque o milho não muda a sua tecnologia é feito como se fosse milho solteiro o que muda é a metodologia de implantação da braquiária feito isso nós da Embrapa lá em Dourados também desenvolvemos a pesquisa que mostra o seguinte a braquiária no meio do milho implantada de acordo com as tecnologias com os resultados que nós temos não compete com o milho e aí uma segunda etapa que nós estamos fazendo e vamos fazer agora neste ano é aprimorar o zoneamento agrícola de risco climático para o consórcio a única tecnologia no Brasil que existe zoneamento agrícola de risco climático e tudo que indica nesses estudos que nós temos é que onde tem milho pode ter braquiária a braquiária estabelecida no meio do milho com as recomendações com os dados que nós temos ela não consome mais água do que o milho consome em cultivo solteiro não tem competição não tem competição e onde tem milho pode ter braquiária e esta braquiária que vai dar a segurança para o agricultor cultivar soja depois ou até mesmo produzir um pasto para engordar animais na safrinha pesquisador e aí quem comparecer na DINAPEC hoje vai poder tirar essas informações alguma dúvida também vocês vão estar ali no stand sim nós estamos ali com três consórcios da Embrapa o consórcio de milho com braquiária já pensando na integração lavoura pecuária o consórcio de braquiária com crotalária seja para redução de nematóides ou seja para formação de pastagem com maior qualidade de nitrogênio e também o consórcio de braquiária com feijão caupi uma leguminosa que nós estudamos há nove anos em Dourados Chapadão do Sul e aqui da Uana e temos resultados para dizer junto com a Embrapa lá de Sinop que desenvolveu esse sistema de consórcio de feijão caupi com braquiária para fazer pasto de qualidade no início da safrinha e melhorar as qualidades do solo principalmente matéria orgânica Ok, então muito obrigada pesquisador pelas suas informações Ju, olha essas foram as informações agora que eu trouxe aqui direto da DINAPEC o pessoal já está começando a chegar para esse último dia de movimentação por aqui ainda muitos roteiros vão acontecer muitas oficinas também devolvo o sinal aí para você no estúdio Tá certo, Caile obrigada pela sua participação continue acompanhando essa movimentação e ao longo da programação a gente volta com mais detalhes Com certeza Por aqui a gente finaliza também nossa participação no Bom Dia Produtor queremos agradecer muito o carinho da sua audiência e companhia por aqui amanhã não tem mais é sábado mas na segunda-feira a gente promete voltar bem cedinho às 7 horas horário de Brasília Como diz o nosso colega lá da outra emissora amanhã é de dormir até acordar É, amanhã é o dia do descanso Um ótimo dia para você um excelente final de semana logo mais tempo Agricultura BR que você vai se manter informado também sobre as notícias do dia e a gente se despede com imagens ao vivo lá da DINAPEC 2019 evento que mostra tecnologias e novidades para o produtor Ótima sexta-feira para você Até segunda Tchau Tchau Tchau